Muito bom dia! Tem início o terceiro dia da segunda CERCET, Semana do Ensino Remoto para Ciências Exatas e Tecnológicas do CCT UFSCar. Essa segunda semana do Ensino Remoto para Ciências Exatas e Tecnológicas é um evento criado pelos coordenadores das Engenharias da UFSCar G6 e o CCT UFSCar, Centro de Ciências Exatas e Tecnologia da Universidade Federal de São Carlos, com o objetivo de informar e formar discentes e docentes das Engenharias Exatas dos quatro campos da UFSCar e universidades públicas e privadas do Estado de São Paulo, do Brasil e da América Latina, a respeito das possibilidades de ferramentas de ensino, plataformas e suas potencialidades, elaboração de conteúdos, técnicas de avaliação e registro de frequência. Tudo isso a partir das melhores experiências e boas práticas do primeiro EMP, Ensino Não Presencial Emergencial, realizado na UFSCar no primeiro semestre de 2020. Esse evento é mais uma ação inserida no âmbito do projeto Movimento a CCT e Movimento a Materiais, projeto de modernização dos cursos de engenharia do CCT UFSCar, sob apoio da CAPES e Fundação Fulbright. Nesse terceiro dia de evento, teremos o módulo 3, com o tema Infraestrutura Normativa e Avaliação Institucional. Para desenvolver este módulo, teremos uma variada programação, começando nesta manhã com a oficina 2º CER7, Aprendizagem Baseada em Problemas, ABP, que será administrada pelo professor do Departamento de Engenharia Mecânica da UFSCar, Armando Antonioli. No período da tarde, teremos mais quatro palestras com temas variados e uma mesa redonda ao final para encerrar o período. Agora, passo a palavra ao professor do Departamento de Engenharia Elétrica da UFSCar, Helder Galetti, para dar boas-vindas aos participantes e apresentar o evento desta manhã. A todos e todas, um excelente e produtivo dia. A palavra é sua, professor Helder. Bom dia! Bom dia, Petrini. Bom dia a todos e todas. Sejam todos bem-vindos ao terceiro dia de programação do CER7-2, esse evento que já foi realizado no ano de 2020, conta com sua segunda edição agora, tem sido realmente bastante prazeroso para todos os participantes e os palestrantes também que estão nessa semana de ensino remoto. Como parte da programação até agora, teremos a oficina desta manhã a ser apresentada pelo professor Armando Antonioli. Antes disso, eu gostaria de ressaltar a todos que a nossa programação anterior já está disponível nos canais do YouTube, a programação de quarta-feira e de quinta-feira também, e que é possível todos acessarem essa programação, então, livremente no canal do YouTube e também na plataforma do CER7. Então, na manhã de hoje, nós teremos a oficina Aprendizagem Baseada em Problemas, parte 2, do professor Armando Antonioli. O professor Armando Antonioli é engenheiro mecânico, mestre em engenharia mecânica na área de materiais e processos de fabricação 2009 pela Unicamp, doutor em ciências e engenharia de materiais na área de metalurgia 2013 e especialista em gestão pública pela UFSCar em 2019. O professor Armando atuou como professor substituto do departamento de engenharia mecânica de 2009 a 2011 e como professor do curso de especialização em gestão e materiais para implantes ortopédicos 2012 a 2014 da UFSCar. Foi vice-coordenador em 2014 do curso de graduação em engenharia mecânica da UFSCar e atualmente é professor adjunto do departamento de engenharia mecânica, sendo também professor credenciado no programa de pós-graduação em engenharia mecânica desta mesma instituição. A oficina de hoje é uma atividade com vagas limitadas e voltada para os docentes, com vagas reservadas para algumas instituições e outras para a UFSCar, onde posteriormente poderão replicar esses conhecimentos para suas instituições de origem. Então, na manhã de hoje nós teremos essa oficina conduzida pelo professor Armando em diferentes salas e também uma das salas vai ser transmitida diretamente pelo YouTube para aqueles que não se inscreveram como participantes da oficina, mas participantes do CERCET acompanharão as oficinas, uma das salas das oficinas. Passo a palavra agora ao professor Armando, seja muito bem-vindo e obrigado, professor, pela realização dessa oficina do CERCET. Beleza, bom dia, obrigado, Helder, pela gentil apresentação. Agradeço ao Petrilli também que nos antecedeu. Antes de começar, vou ser já de antemão também agradecer os nossos intérpretes que estarão conosco durante a oficina. A Itiara, começando nesses trabalhos. Eu tenho mania de falar muito rápido, então preciso e vou fazer o possível para não atrapalhar a interpretação nesse sentido, segurando um pouquinho a rapidez na minha fala. Bom, pessoal, gostaria de agradecer ao G6, grupo de coordenadores dos cursos de engenharia do CCT aqui da USCAR, que organizam a CERCET pelo convite a tocar essa oficina, essa proposta que vem do primeiro CERCET, da primeira CERCET, de ter uma atividade de formação, digamos assim. Claro que todas as palestras mudam muito a forma como a gente enxerga o mundo e a nossa atividade docente em especial, para nós que somos docentes, para os docentes, obviamente, a vivência da dicência na universidade, mas a proposta da oficina é uma coisa um pouco mais procedimental, digamos assim. Então, a ideia da oficina é trazer alguns elementos mais, enfim, aplicados. A proposta é essa. Também vou mencionar, estou com vários Google Meets aqui abertos para a sequência da oficina, então se de repente eu ficar com uma cara de perdido, é que eu estou ouvindo alguma coisa em algum lugar e, obviamente, vou me perder por questão de perder o foco, né? Mas acredito que vai dar tudo certo. Vou seguir aqui a minha breve apresentação. Hoje, na nossa primeira parte da oficina, nós vamos fazer, como eu disse, uma breve apresentação, esses primeiros minutos, e depois vamos seguir para trabalhos em pequenos grupos. Vocês já vão entender por que pequenos grupos. Então, prometo que essa parte expositiva vai durar bem pouco. E aí, nos pequenos grupos, conto com a colaboração dos meus colegas, professores aqui dos diferentes departamentos do CCT, os quais eu vou apresentar daqui a pouco. Foi colocado que a oficina era apresentada por mim, mas, obviamente, só consigo fazer isso nos pequenos grupos graças à colaboração desses colegas que eu vou mencionar na sequência. Então, essa nossa primeira parte da oficina, na manhã de hoje, tem esses dois pedaços, uma breve apresentação e depois o trabalho dos pequenos grupos. E, como o Helder disse, vocês vão acompanhar um dos pequenos grupos. Certo? Dá para acompanhar, nós teremos seis pequenos grupos, né? Um deles vocês vão acompanhar, vocês que são ouvintes, né? Obviamente, temos participantes inscritos na oficina que vão realmente vivenciar. Ela tem uma experiência um pouco mais, um pouco aprimorada em relação à dos ouvintes, certo? Mas tenho certeza que todo mundo vai aproveitar bastante. Essa oficina não termina aqui, ela continua na segunda-feira. E aí, na segunda-feira, a gente tem outros dois momentos, né? Amanhã da segunda-feira, aí quando a gente estava pensando a oficina, eu solicitei ao pessoal que, na programação, levasse em consideração um espaço para a aprendizagem autodirigida, né? Que, de certa forma, agora que nós estamos um pouco mais acostumados com o ensino remoto, seria um momento assíncrono, né? Onde os participantes da oficina vão ter um espaço, né? Previsto na agenda, obviamente, mas com o seu tempo, com o seu ritmo, para fazer, para promover a sua aprendizagem autodirigida. Então, na segunda-feira, na verdade, é um período reservado para os participantes da oficina estudarem, né? Isso é muito importante, inclusive, na nossa prática, né? A gente tem que sempre lembrar que os nossos alunos precisam estudar fora dos nossos encontros síncronos, né? E no ensino presencial, fora da sala de aula também. E aí, continuamos a oficina nos pequenos grupos, na segunda-feira à tarde, a partir das 14 horas. E aí, a finalização da oficina vai ser parecida com esse momento que a gente está vivenciando aqui. Aí, já na plataforma do Congresso, e aí todo mundo, todo mundo, todo mundo junto, né? Para, enfim, fazer um fechamento. Tentar costurar aí as... Fechar a oficina. Obviamente, eu estou ouvindo alguma coisa, por isso que eu fiquei meio perdido. Bom, vamos lá. Por que metodologias ativas, pessoal? Aí, eu vou fazer uma referência àquilo que a professora Maria Antônia disse ontem, né? Sobre a questão de informação vem de fora para dentro. Aí, aprendizagem, né? Vem de conhecimento, na verdade. De dentro para fora. Então, quando eu falo de metodologias ativas, não tem como eu falar da minha experiência. E como eu vejo as metodologias ativas antes de expor para vocês uma conceituação um pouco mais robusta nesse sentido. Eu tive o privilégio de participar, durante algum tempo, de um grupo de trabalho da pró-reitoria de graduação, chamado Grupo de Trabalho em Metodologias Ativas e Estratégia de Aprendizagem, popularmente conhecido aqui no Campo São Carlos Vim e outros campos da UFSCar como o Grupo Meta, que se caracterizou por fazer oficinas e oferecer oficinas muito parecidas com essa que a gente vai fazer hoje na linha de metodologias ativas e estratégias de aprendizagem. Foi uma experiência sensacional. O Grupo Meta, na verdade, nasceu no CCBS, no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Na época, inclusive, a nossa magnífica reitura, a professora Bia Oliveira, era diretora do CCBS e cresceu. Acabou indo para a pró-reitoria de graduação e estive nesse grupo até então. E, costumo dizer, tudo que eu sei, tudo que eu consegui aprender foi graças aos colegas desse grupo, e, obviamente, todos os participantes das oficinas do Meta em que nós nos envolvemos, pelo compartilhamento do aprendizado, de fato. Então, quando eu falo de metodologias ativas, para mim, não faz sentido falar de metodologias ativas se eu não falar da minha experiência no Meta. Então, sou muito grato a todo o tempo que eu passei lá com as queridas colegas e o querido colega que continuou fazendo parte desse grupo de trabalho. Mas, agora, pulando, por que falar de metodologias ativas? Claro que, para mim, vocês já perceberam que é algo muito orgânico. Para mim, faz sentido metodologias ativas. Hoje faz, acho que faz algum tempo já. Mas por que, a partir do momento que vocês não sou eu, outras pessoas não são eu, por que pensar as metodologias ativas? Eu menciono aqui um artigo desses pesquisadores que fizeram uma avaliação de aprendizagem em um curso de engenharia mecânica tradicional, a partir da perspectiva dos egressos, dos estudantes concluindo o curso, do que eles sentiam com relação à percepção de formação. E os alunos entendiam que, apesar de se apropriarem ao longo do curso com diversas ferramentas, inclusive com relação à resolução de problemas, bastante conteúdo, eles sentiam uma certa dificuldade em aplicar conhecimentos básicos na prática profissional deles e trabalhar em equipe. Por outro lado, aí coloco um outro trabalho mencionado aí logo abaixo, também do curso de engenharia mecânica, acabo sempre puxando para a engenharia mecânica, porque é a minha área de conhecimento, embora esse tipo de estudo exista para diferentes áreas também, várias áreas, isso não é de hoje, esses três autores aqui planejaram um curso de um projeto pedagógico inovador baseado em uma série de metodologias ativas, por exemplo, a aprendizagem baseada em problemas, que é objeto da nossa oficina de hoje. E aí vocês vão ver que tem ensino híbrido aí também, não vou chamar muita atenção para isso, mas de certa maneira estamos hoje obrigados a nos envolver com ensino híbrido, por bem ou por mal. Eu acho que, na verdade, se tem algo bom dessa questão da pandemia, é que a gente está aprendendo a usar algumas ferramentas que fatalmente vão ser úteis daqui para frente. Então, o ensino híbrido, inclusive, já estava previsto nesse projeto pedagógico inovador, e esses autores identificam a colaboração das metodologias ativas, das diversas que estão colocadas aí, para correlacionar e integrar os conhecimentos de conteúdo, conhecimento tecnológico e conhecimento pedagógico. Aí vamos falar, poxa, mas é um curso de engenharia mecânica, não é um curso de licenciatura. Onde está esse conhecimento pedagógico? Para quem está de olho nas novas diretrizes curriculares, vocês vão se lembrar que a área de atuação do engenheiro prevista para as diretrizes curriculares, as novas diretrizes de 2019, elas destacam bastante essa questão de formação, formação permanente. Então, as questões do conhecimento pedagógico, os nossos engenheiros têm que aprender a passar para frente, e aprender a aprender também, porque aprender e ensinar são muito próximos um do outro, de certa maneira, difícil fazer as coisas de forma independente. E aí, citando esse outro trabalho dos colegas aqui da ESC, a aprendizagem baseada em problemas, que é essa estratégia que nós vamos tratar em especial, eu sempre falo, aprendizagem baseada em problemas, para evitar usar a sigla em inglês, porque eu sou chato mesmo, e, poxa vida, aprendizagem baseada em problemas é distanto, me parece, mas é o tal do PBL, o Problem Based Learning, eu costumo fugir da sigla PBL, porque às vezes as pessoas falam da sigla sem nem saber o que está por trás, e a aprendizagem baseada em problemas me parece que traz muito mais informação do que PBL. É claro que PBL fica mais rápido, mas, enfim, eu prefiro usar a aprendizagem baseada em problemas, ou ABP, como vocês preferirem. O disparador da aprendizagem baseada em problemas é o que nós chamamos de situação-problema, que é uma narrativa que vai suscitar a discussão de diversos, a construção do conhecimento, como a professora Maria Antônia bem falou ontem, e essa estratégia de ensino-aprendizagem é pensada em pequenos grupos, para que as pessoas possam interagir bastante. Por isso, nós vamos fazer uma oficina, vamos tentar ser o mais próximo possível daquilo que é a aprendizagem baseada em problemas raiz. Claro que muitas, frequentemente na nossa prática docente, a gente adapta muita coisa, faz do meu jeito e tal, vamos tentar fazer uma oficina, procuramos fazer uma oficina bem parecida com aquilo que ela é em teoria. Vocês vão ver que é muito interessante, desse jeitinho que ela funciona. bom, daqui a pouco apresento os facilitadores dos pequenos grupos. E aí o papel do professor, ele não é um transmissor de conhecimento, porque o conhecimento deve ser construído a partir do grupo, desses pequenos grupos, de cada um dos participantes, com as suas idiosincrasias, o professor vai fazer um trabalho de facilitador, de ir ajudando os estudantes a trilharem o seu caminho em relação à construção de conhecimento. Então, o papel do facilitador é um papel muito nobre, é um papel de tutor, digamos assim. Facilitador é a palavra mais comumente empregada nesse sentido. E, obviamente, ele precisa facilitar a vida do aluno. E aí a facilitação envolve, por exemplo, se a discussão estiver se perdendo, o professor vai lá e joga uma sementinha. O que não pode é ele ser o conduzir atividade, a aprendizagem tem que ser conduzida pelos estudantes. Os estudantes têm que ser protagonistas. E aí vocês vão, quando nós estivermos no pequeno grupo, vocês vão ver como isso se manifesta. É muito interessante. Normalmente, se divide aí, se enumera alguns passos, os sete passos da aprendizagem baseada em problemas. A aprendizagem baseada em problemas não é possível de ser feita em um encontro único. Inclusive, vocês estão vendo aí na tela que esses sete passos estão divididos em três pedaços. E são três, pelo menos. Eu, recentemente, inclusive, no ensino remoto, nesse último semestre, em 2020, eu usei algumas situações problemas. Não, na verdade, nesse semestre foi uma situação problema que eu utilizei. para conduzir um determinado tópico da disciplina. E aí, foram quatro, foram quatro momentos, quatro encontros, para, digamos, solucionar, perdão, solucionar a situação problema. Então, vamos lá. Os sete passos da aprendizagem baseada em problemas, começando pela leitura do problema, identificação e esclarecimento de termos desconhecidos. A ideia é que a situação problema não seja uma pegadinha. se tiver uma palavra estranha, como eu falei agora há pouco, idiosincrasia. Imagina que na sua situação problema tem idiosincrasia e você não tem o objetivo de ensinar para o cara o que é idiosincrasia. Mas, por algum motivo, na sua situação problema, essa palavra aparece. É perfeitamente razoável que você explique o que é idiosincrasia nesse momento de partida. Agora, se a sua ideia for ensinar idiosincrasia, aí, obviamente, você não vai explicar. E a ideia dá a dica de que, não, isso não é um termo desconhecido. Isso faz parte do objetivo de aprendizagem. No segundo ponto, identificação objetiva dos problemas propostos, porque, obviamente, a gente tem uma narrativa que é essa situação problema e a narrativa tem um contexto. E no contexto tem um monte de história que serve simplesmente de apoio para estruturar essa situação problema. E, claro, que a gente não quer que os alunos se debrucem, nossos estudantes se debrucem por todos os detalhes. Então, esse segundo passo é o tal da filtragem. A gente vai filtrar a situação problema para pegar o que é que importa dali. Tem um monte de coisas que é detalhe. São frivolidades que estão lá para estruturar a narrativa. Perfeito? Na sequência, a formulação de hipóteses em um esquema de brainstorming, famoso Toró de Parpite, e, nesse sentido, é importante, sempre que a gente faz brainstorming, é importante não se ater a referências. Esse é um momento que os estudantes não devem consultar nada, a não ser a própria mente e os próprios colegas. Por quê? O momento de brainstorming, se alguém procura acessar um livro ou joga no Google ou alguma coisa assim, já vai dar uma freada na amplitude que o conhecimento pode adquirir. Então, esse não é momento para consulta. Pensamento livre. Claro que vai vir um monte de absurdo, mas isso faz parte do processo. Os próprios estudantes vão procurando o caminho, obviamente, com a ajuda do facilitador. Então, é importante destacar que esse primeiro encontro não deve ser feito com consulta. A consulta tem que ter deixado de lado para a criatividade dos estudantes ter condição de aflorar. Beleza? Na sequência, resumo das hipóteses. É sempre importante fazer um esforço pela organização do conhecimento, organização de como as coisas estão colocadas nos pequenos grupos. Isso faz parte do aprendizado, inclusive. E, por fim, a formulação das questões de aprendizagem. Essas questões de aprendizagem é aquilo que os alunos não sabem. E aí eles precisam se organizar para procurar saber, para construir esse conhecimento. E isso vai ser feito da forma do estudo individual, que é esse ponto 6 justamente das questões de aprendizagem. Então, individualmente, eu mencionei agora no momento assíncrono, os estudantes vão tentar responder as questões de aprendizagem que foram suscitadas no primeiro encontro. E aí, num encontro posterior, o problema vai ser discutido, levando em consideração os conhecimentos adquiridos individualmente pelos estudantes. Então, cada estudante vai ajudar dentro do seu pequeno grupo os colegas com aqueles elementos que cada um deles pôde se apropriar durante esse estudo individual. Então, dividir aí a tela em três. A primeira parte vai acontecer hoje, nós chamamos de síntese provisória. A segunda parte está reservada a manhã de segunda-feira para isso, mas é uma atividade assíncrona, que é a aprendizagem autodirigida, a AD, essa sigla que está colocada aí. Então, obviamente, não quero fazer na segunda-feira de manhã, segunda-feira de manhã eu vou para a academia, eu vou fazer no domingo à noite, sem problemas, atividade assíncrona. e aí voltamos para rediscutir a atividade nos pequenos grupos no dia 22, na segunda-feira à tarde, para construir a nova síntese. Obviamente, esses sete passos referenciando ali o Borges e colaboradores que descrevem muito bem o método PBL ou a aprendizagem baseada em problemas. Bom, pessoal, como vocês já entenderam, espero que sim, o grande disparador da aprendizagem baseada em problemas é a situação-problema, que é essa narrativa. E para dramatizar essa situação-problema com vocês, pessoal, eu vou pedir a ajuda da Kali e do Conrado, por favor, coloquem eles na tela, obrigado, Augusto, a Kali e o Conrado, que vão dramatizar a situação-problema aqui junto comigo. Tá bom? Essa situação-problema é denominada reologia, menina. Eu vou começar a narração e eles vão assumir os dois personagens aí, como vocês vão perceber. Vamos lá. Cai a noite na casa da família Rocha. Jorginho está ansioso em razão da maratona de vestibulares. Bárbara, sua irmã mais velha, já passou por isso. É estudante de medicina veterinária. Então, sabe bem como essa fase pode ser estressante. Acho que está mutado, Conrado. Desculpa, gente. Tem água na geladeira? Tem sim, acabei de encher as garrafas. E aí, como foi na Fulveste? Sei lá. Estou tomando coragem para conferir o gabarito. O que você está cozinhando aí? Mingau. Quer? Se você não conferir, só vai ficar mais ansioso. Vê logo e tire isso da cabeça. Semana que vem tem outra prova. Coincidência. Tinha uma questão sobre Mingau na prova hoje. Jura? Como assim? Saca só. Agora eu vou ler a questão da Fulveste, pessoal. Uma postagem de humor na internet trazia como título provas de que gatos são líquidos. E usava como essas provas fotos reais de gatos como as reproduzidas aqui. Vocês podem ver alguns gatos dentro de recipientes de vidro, dentro da pia de um banheiro, dentro de uma calha, aparentemente. O efeito de humor causado na associação do título com as fotos baseia-se no fato de que líquidos A. Metálicos em repouso formam uma superfície refletora de luz, como os pelos dos gatos. B. Tem volume constante e forma variável, propriedade que os gatos aparentam ter. C. Moleculares são muito viscosos, como aparentam ser os gatos em repouso. D. São muito compressíveis, mantendo forma, mas ajustando o volume ao do recipiente, como os gatos aparentam ser. E. Moleculares são voláteis, necessitando estocagem em recipientes fechados, como os gatos aparentam ser. Note e adote, considere temperatura e pressão também. O que isso tem a ver? Esqueceu da turma da Mônica? Nossa, achei que você estava falando sério. Ah, você que estuda cachorro, gato, galinha e tudo quanto é bicho, sabe responder? Olha, na minha época, reologia não caía no vestibular em forma de meme. E sai pra lá, você me distraiu e eu errei o ponto do mingau. Vou precisar de uma faca. Credo. Como você faz isso? Tava tudo indo bem até você vir com essa história de que gatos são líquidos. Em compensação, esse seu mingau aí é bem sólido, hein? Seu sacana, vai conferir o gabarito e me deixe em paz. Vou chamar a mãe. Por quê? Pra... Desculpa, vou chamar o pai. Pra ele te ensinar a fazer o mingau e pra saber se a gente pode adotar um gato. Muito bem. Incrível a dramatização de Kali e Conrado. Agradeço imensamente. Tenho certeza que vocês gostaram demais. Eles têm ensaiado esse teatro desde muito tempo. Talvez desde hoje de manhã. Mas o que é é bastante tempo porque a vida é etérea e nosso tempo é curto. Mas foi ótimo, pessoal. Gostei bastante. Muito bem. E aí, pessoal, agora nós vamos em instante seguir para os pequenos grupos. Chama a atenção o seguinte, né? Como eu disse pra vocês, pros ouvintes que estão acompanhando da plataforma do Congresso, né? Foram feitas inscrições específicas para... Foi feita uma inscrição específica para as oficinas. Pra que as pessoas pudessem vivenciar efetivamente essa experiência, né? Então, nós teremos seis pequenos grupos, né? Cada um dos pequenos grupos com dois facilitadores. E aí, já vou falar sobre eles daqui a pouquinho. Um desses pequenos grupos será transmitido pela plataforma do Congresso. Pra quem não estiver participando efetivamente da oficina, visualizar, né? E, de certa maneira, vivenciar ainda que como observador essa dinâmica muito legal que é a dinâmica dos pequenos grupos. Ontem, à tarde, foi enviado por e-mail para todos os inscritos na oficina. Uma explicação mais ou menos dessa dinâmica que ocorreria essa apresentação breve na plataforma do Congresso e que depois nós estaremos estaremos divididos trabalhando perdão, novamente trabalhando nos pequenos grupos nas salas do Google Meet. E aí, os participantes receberam o link dessas salas. Se você, participante, se inscreveu na oficina e não recebeu esse e-mail, não veio esse e-mail, dá uma olhadinha na sua caixa de e-mail, foi enviado ontem, à tarde. Nós aguardamos as inscrições até o início do Congresso para depois dividir os pequenos grupos, por isso, em cima da hora, não haveria como ser diferente. Se você não viu esse e-mail, corre lá na sua caixa de entrada, você que se inscreveu na oficina, preencheu lá o Google Forms para esse fim. Dá uma olhada na sua, se não estiver na caixa de entrada, dá uma olhada na sua caixa anti-spam e se, enfim, não achou esse e-mail, por algum motivo esse e-mail foi extraviado, me manda um e-mail que a gente dá uma corrida aqui e eu te respondo. Meu e-mail, Augusto, se você puder copiar meu e-mail no chat da 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 plataforma do congresso, eu agradeço, acabei de copiar aqui no nosso colar, aqui no nosso chat privado. Pode ser? Bom, isso se você não recebeu o e-mail, certo, pessoal? Imagino que isso possa acontecer. Isso, Augusto, colar no chat da transmissão. Caso algum participante da oficina não tenha recebido e-mail, me manda um e-mail agora que a gente resolve em instantes. Essa é a ideia. Muitíssimo obrigado. Voltando para falar um pouquinho mais dos pequenos grupos, pessoal, de novo, na apresentação da oficina, Petri, muito gentilmente, Helder, também muito gentilmente, Armando vai conduzir a oficina, não seria possível fazê-lo sem a contribuição desses nobres colegas professores dos diversos departamentos, dos centros de ciências exatas e de tecnologia da UFSCar, que compartilharão dessa experiência de facilitadores, enfim, cuja contribuição é imprescindível para a gente viabilizar a experiência muito parecida com o que eu disse para vocês, com o que se espera de um PBL mais raiz, digamos assim. o que nós chamamos de sala 1, na sala 1 estarei eu junto com a Bruna Prato, minha colega do departamento de engenharia mecânica, na sala 2 os facilitadores serão a Kali, que já esteve conosco aqui dramatizando a situação problema, professora do departamento de engenharia civil e o Renato do departamento de matemática, na sala 3 teremos o Conrado, que também participou da dramatização, professor do departamento de engenharia de materiais e o Roberto Paterlini, professor do departamento de matemática. Na sala 4 teremos os facilitadores Flávio Guatanali, meu colega do departamento de engenharia mecânica e o Humberto Talpo, professor do departamento de matemática. Na sala 5 o Marcelo Taqueda do departamento de engenharia civil e o Márcio Viola, professor do departamento de estatística. E por fim, mas não menos importante, o professor Marquinho do departamento de matemática e o professor Osmar, meu colega do departamento de engenharia elétrica, inclusive está a alguns metros de mim aqui, seguro na sala dele e eu aqui seguro na minha sala, com todos os protocolos sanitários garantidos. São esses os heróis e heroínas que vão viabilizar esse trabalho nos pequenos grupos, certo? Então, vocês participantes das oficinas vão encontrar com esses colegas que vão conduzir a facilitação, certo? Então, nós estamos mais ou menos organizados, mais ou menos organizados é ótimo, né? Enfim, a ideia é que os grupos funcionem mais ou menos parecido, né? A gente tem um roteiro para conduzir os grupos da melhor maneira possível e claro, é isso que a gente espera, que os grupos ganhem vida, os pequenos grupos ganhem vida. Então, obviamente, a experiência vai ser diferente, ainda que o roteiro seja o mesmo, né? Então, essa é uma das belezas da aprendizagem baseada em problemas e o trabalho em pequenos grupos de uma maneira geral, né? A particularidade, as particularidades que vão surgindo em cada um dos grupos em função, por exemplo, dos conhecimentos prévios de cada um dos integrantes, que obviamente tem perfis diferentes. Nós temos aqui pessoas de diversas instituições com destaque para os colegas do CCT, sim, mas pessoal de várias instituições. Então, certamente, será muito interessante. Então, convido vocês para dar uma espiadinha daqui a pouco lá na sala 1, que será transmitida aqui. Larissa, gentilmente, ajudará a transmissão. Isso já está lá no Google Meet. Então, o que vocês vão ver transmitido é a tela do Google Meet. Então, as pessoas vão falar, né? Muita gente vai participar dessa dinâmica, né? Essa é a ideia. Então, fiquem de olho, não saiam daí. Provavelmente, a gente vai precisar de um tempinho, né? Vou, inclusive, sugerir tomar uma água para que as pessoas entrem e se acomodem nas referidas salas do Google Meet, né? Também preciso conferir se não tem ninguém perdido. no caminho, né? Vamos fazer um esforço aí para colocar todo mundo dentro das devidas salas. Tá certo? Deixo aqui as quatro referências, poucas referências que eu utilizei nessa breve apresentação. Claro, vamos ficar algum tempo juntos aí. Na segunda-feira ainda teremos um fechamento geral, uma conclusão geral da oficina e podemos conversar mais sobre isso, né? Sobre essa dinâmica que é muito interessante, né? Então, pessoal, é isso. Vamos trabalhar nos pequenos grupos. Agora, preciso de um tempinho para verificar se está tudo ok com os seis pequenos grupos, certo? e agradeço novamente a atenção de vocês e, em particular, a colaboração dos facilitadores que estarão conduzindo o trabalho nos pequenos grupos daqui para frente. Beleza? Espero que vocês gostem do que vocês vão ver. Perfeito? Obrigado, pessoal. Um minutinho para a gente se organizar. Não saiam daí. Já estamos sendo transmitidos, pessoal. Conrado Assume a bronca aí, Conrado. Pode começar? Pode. Estamos ao vivo. Bom dia a todos, então. Pessoal, nós vamos começar, então, a oficina aqui, né? De ABP e agradecer aí pelo Armando, pela dinâmica aí em tentar redistribuir as salas e nós vamos dar início aqui, então, só apresentando o pessoal aqui. Nós vamos ter o professor Roberto Paterlini, que é do departamento de matemática, que vai atuar como facilitador aqui, e a Bruna também, né? A Bruna Prato. A Bruna é de qual departamento mesmo, Bruna? Engenharia mecânica, mesma do Armando. Legal. E, como participantes, nós vamos ter algumas pessoas aqui, e eu vou pedir só para a gente começar, para as pessoas falarem o nome e se apresentarem de qual universidade que é, de qual departamento, só para a gente se conhecer aqui um pouquinho e saber o histórico de cada um. Então, a gente poderia começar por ordem alfabética com a Ana, por favor. Bom dia, eu sou a Ana Torcomian e sou professora no departamento de engenharia e de produção aqui da UFSCar. Agora, a Ana aí, por favor. Bom dia, eu sou a professora Anaí, eu sou engenheira ambiental e dou aula no campus Lagoa do Sino, da UFSCar. Agora, pela ordem, vamos para a Denise, por favor. Oi, bom dia, eu sou docente aqui do departamento de engenharia civil, sou geóloga. depois nós vamos ter a Juliana. Bom dia, eu sou professora da Unifal, campus avançado de postos de cautas, do Instituto de Ciência e Tecnologia e sou professora de matemática lá no campus. Armando, algumas pessoas estão dando um eco, as pessoas têm que fechar um micro ou do Google Meet ou da plataforma, o que é recomendável? Eu recomendo que você mute a plataforma, porque eu também estou na plataforma, aí resolve o problema, é só para a gente que está na plataforma. Mas lá eu estou mutado. Não, para você falar assim, mutar a saída de som, clica na aba lá do da do StreamYard e coloca mutar site. Na aba, vamos ver. É uma loucura, minha gente. Vamos ver, vamos ver agora. Então, a última pessoa seria a Nataliana, é isso? Bom dia, bom dia. Eu sou a Nataliana, eu sou pedagoga, eu sou da Universidade do Estado do Amazonas. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Eu só pediria ver se o Armando pode me dar uma instrução, porque eu não consegui mutar, talvez, no lugar certo aqui na plataforma. É, acho que você pode fechar a plataforma. Posso fechar? Pode. No Google Meet, não. Tá legal, pode deixar. Bom, saí da plataforma lá, então. Se a Juliana ou a Nataliana puder falar alguma coisa, só para a gente testar, por favor. Bom dia. Ah, beleza. Resolveu, então. Tá? Bom, então agora, eu gostaria de compartilhar com os colegas aí, os facilitadores, né? A Bruna ou o professor Paterline, ou a professora Bruna, se alguém puder falar, dar uma sequência aí para a gente começar agora, então, a oficina efetivamente. quem gostaria de falar? Pessoal, posso trazer mais gente para cá? Eu creio que sim, é o plano. Beleza? Eu vou fazer esse movimento, toquem o bonde aí, faz favor. Bruna? Pode ser, eu posso falar. Deixa eu me apresentar, então, também. Eu sou professora do Departamento da Engenharia Mecânica, colega do Armando, e eu, juntamente com o professor Roberto, o professor Conrado, estaremos aqui como facilitadores para auxiliar vocês nessa oficina de PBL. Bom, nós conhecemos agora todos vocês, tá? E, é importante, pessoal, agora, que vocês, nessa discussão do tema, que vocês permitam a fala de todos os seus colegas, né? Nunca monopolizar a fala, porque o propósito do PBL é que tem uma discussão em equipe, né? Todos falem, todos participam, então, isso é muito importante, e eu só falei isso para deixar bem claro aqui para vocês. Bom, nessa discussão, vocês não podem consultar materiais, então, tudo que vocês levantarem de hipóteses, possíveis problemas, vem da cabeça de vocês, como o Armando falou lá na transmissão ao vivo, né? Lá naquela apresentação inicial, então, vocês não vão fazer busca nenhuma agora no Google, tá? É um brainstorm, vocês vão discutir, levantar hipóteses, tudo que vocês têm de conhecimento já adquirido, tá certo, gente? Vamos ver aqui. Já faz um tempinho, né, que a gente leu a situação, um problema, então acho que valeria a pena ler novamente, né, pessoal? O que vocês acham de a gente ler novamente o problema? Melhor, né? Então, a gente pode, só um adendo, Bruna, a gente pode apresentar aqui a situação, problema, e eu vou compartilhar também no chat aqui do Google Meet o link para vocês acessarem o arquivo, para vocês terem aí para uma consulta a qualquer momento também. Podemos fazer assim? Isso. Você consegue compartilhar aí, Bruna? Você tem ele aberto já, agora? Eu tenho, se você quiser, só falar. Humberto, bom dia, seja bem-vindo aí. Bom dia, bom dia, Humberto. Pode compartilhar, então, Conrado. Aí seria legal, pessoal, como nós temos aqui dois papéis, o Jorginho e a Bárbara, vocês, quem se sentir à vontade para assumir o papel da Bárbara, do Jorginho e ler, aí vocês já começam a ter uma interação, já desde essa lei escritura aí. Então, fiquem à vontade. Legal, hoje é cinco, né? Legal. Eu queria avisar, Armando, eu acho que a gente está ouvindo alguma coisa, eu não sei, não entendo porquê, porque o seu microfone está montado aqui para a gente, mas nós estamos ouvindo alguma coisa aqui, talvez, só para te avisar, tá bom? e agora eu vou compartilhar aqui e eu pediria se o nosso querido professor Paterline aí do DM, se ele quiser, né, falar alguma coisa, professor, fique à vontade. Eu vou compartilhar aqui então a tela da situação problema, tá? Sejam bem-vindos aí então também, Elza e o professor Flávio, certo? Me avisem, pessoal, a hora que aparecer para vocês, por favor? Tá na tela. Já? Tá sim. Então, vou voltar na primeira aqui. Certo? Vou tentar colocar assim. Tá bom assim para vocês visualizarem? Ok. já chegar e me intrometer, mas a gente tem que abrir o Jamboard para todos os participantes dessa sala, tá? Aí todo mundo entra lá, porque aí fica mais fácil de visualizar, não sei se é melhor ou pior. Eu compartilhei o link já desse Jamboard. Ah, então eu deixo aquilo. Vou colocar no chat de novo, tá, Flávio? Vou colocar para mim depois. É que acho que eu entrei depois e aí eu não vejo. Obrigado. coloquei novamente aí, tá bom? Então, se alguém quiser acessar essa própria tela sua, né, esse próprio arquivo aí do Google Drive, só entrar no link aí e confirme se funcionou, por favor. Agora, eu não sei, a Bruna tinha sugerido que a gente fizesse a dramatização de novo, Bruna, ou a gente deixa simplesmente o pessoal ler. Talvez seria legal dramatizar de novo porque a gente vai passando slide por slide, né, que vai dividido em cinco partes, se eu não me engano, né? Pode ser, pode ser. Aí eu sou a Bárbara e você é o Jorginho? Sim, pode ser. Ou se, eu não sei, se o Humberto quiser fazer, ou o Flávio, como eu já fiz o papel do Jorginho, eu passaria para alguns facilitadores aí, Humberto, o Flávio, o Paterlini, quem gostaria de fazer isso? Posso participar. Legal. Legal, então só me avisa em que eu passar o slide. Você pode começar, Conrado, só essa introdução aí do problema? Posso sim, tá? Então, vamos lá. Reologia menino, cai à noite na casa da família Rocha, e o Jorginho está ansioso em razão da maratona de vestibulares. Bárbara, sua irmã mais velha, já passou por isso. É estudante de medicina veterinária, então sabe bem como essa fase pode ser interessante. Tem água na geladeira? Tem sim, acabei de encher as garrafas. E aí, como foi na FUVEST? Sei lá, tô tomando coragem para conferir o gabarito. O que você está fazendo aí? Legal, quer? Se você não conferir, só vai ficar mais ansioso. Vê logo e tira isso da cabeça. Semana que vem tem outra próxima. Mas tem uma questão sobre mingau na prova. Jura? Como assim? Saca só. O que tem isso a ver? Esqueceu da turma da Mônica? Nossa, achei que você estava falando sério. Ah, você que estuda cachorro, gato, galinha e tudo quanto é bicho, sabe responder? Olha, na minha época, biologia não caía no vestibular em forma de meme. E sai pra lá, você me distraiu e eu errei o ponto do mingau. Vou precisar de uma faca. Credo, como você conseguiu fazer isso? Estava tudo indo bem, até você ver com essa história de que gatos são líquidos. Em compensação, esse seu mingau aí é bem sólido. É sacana. Vai conferir o gabarito e me deixe em paz. Vou chamar o pai. Por quê? Pra ele te ensinar a fazer mingau e pra saber se a gente pode adotar um gato. Parabéns. Muito legal. Vou tirar agora então o compartilhamento aqui, tá bom, pessoal? E aí, se cada um de vocês precisar acessar de novo, a situação problema aqui, é só vocês acessarem o link que eu enviei aí no chat. Tá bom? E agora, eu pediria pra gente compartilhar aqui também a colaboração dos facilitadores, se o Flávio, o Paterline, se algum de vocês dois gostaria de colocar aqui pra eles como que vai ser a dinâmica aqui do nosso trabalho e qual o objetivo, vamos dizer assim. Você gostaria de falar, Flávio? Posso tentar. Eu nunca vivenciei essa posição com o PBL, mas vamos tentar. Na verdade, essa situação é um problema, ela agora é pra gente discutir um pouquinho sobre ela e sobre os conceitos que possivelmente estão ali dentro do que a gente vai falar assim, bom, o que será que está falando esse texto, quais serão as perguntas. E, pra fazer isso, a gente vai se organizar aqui pra ter uma pessoa que seria o coordenador da discussão e o outro que seria o relator. Pra facilitar isso, o Armando criou uma série de materiais aí, inclusive um jambord, que seria como se fosse uma tela onde a gente pode postar perguntas, textos, como se fossem notas adesivas ali, post-its, e a partir dali, nesse processo de brainstorm, a gente vai tentando extrair o que será que esse texto está querendo perguntar pra gente. Então, dali vão sair os questionamentos pra segunda etapa, que seria o que a gente tem que estudar. Como ele destacou, esse primeiro processo de brainstorm é sem consulta, ou seja, é do conhecimento prévio ou de algo que a gente vai desenvolver conjuntamente aqui. Então, que sala que é essa daqui pra ver o jambord? Não sei se eu vou conseguir acessar o jambord sala 3. Conrado, você já abriu o jambord por aqui? Por aqui ainda não, Flávio. link desta sala, tá? Então, você vai entrar nos três pontinhos ali do canto direito inferior, tá? Tá. E lá em cima vai ter quadro de comunicações abriu no jam. Abrir um jam. Posso abrir? Isso, você vai abrir um jam ali que é o jambord desta sala. E todo mundo que está conectado nesta sala automaticamente fica conectado nesse jambord. Mas eu vou iniciar quadro, iniciar novo quadro ou escolher no drive? Escolher no drive. Escolher no drive. Vai compartilhados comigo, Conrado. Certo. Nossa, e agora? Aí deve ter um jambord de... É... Esse, da Ser7? Não da Ser7, mas pode ser que seja... Deixa eu ver se eu... Está dentro de uma pasta ou está separado? Tem o... Oficina Ser7, ó. É, eu acho que é esse daqui mesmo. O segundo Ser7, porque aparece o texto, né? Mas aqui são só as primeiras janelas. Abre ele aí e a gente já verifica. Vamos ver. Tá. Aí quando ele abriu esse jam, veio o link para a gente aqui no chat. Se a gente clicar nesse chat, a gente acessa esse jambord, tá? Ah, legal. Então, todo mundo tem que acessar, Flávio? Todo mundo acessa esse jambord. Já tem o Armando, tem uma série de pessoas ali. Todos na sala. clicar nesse último link aqui das 949. Automaticamente a gente vai... É, não sei se todo mundo conhece o jambord, mas ele é uma tela de comunicação, desenho, e aí você pode colocar uma tela de fundo. Só tomem cuidado com a caneta, porque se vocês ficarem lá, vai ter que sair apagando depois, né? E ele tem várias telas. Então, as duas ou três primeiras telas, se vocês olharem lá na parte superior, tem 1 barra 5. Se vocês forem andando, 2 barra 5, 1 e 2 barra 5, são imagens do... Na verdade, é o texto, né? Tá certo? E tome cuidado também para não clicar em empire frame, não vai clicar aí porque apaga tudo. E aí depois vocês vão entrar nas telas 3, 4 e 5. Essas 3, 4 e 5 são para a gente trabalhar. Tá certo? Então, a tela 3 é os problemas do problema, ou seja, os problemas embutidos na situação do problema. Certo? Então, é isso que a gente tem aqui agora. Assim, mas qual que era o texto mesmo? Volta para a tela 1 e 2 vocês tem lá o textinho. Tá bom? Então, o que o irmão está fazendo aqui? Ah, ele está compartilhando o João Borde aqui. O que acontece? Vocês têm acesso, vocês conseguem visualizar aqui pelo Meet, é a forma que a gente vai se comunicar, né? E o João Borde é onde a gente pode escrever. Então, vocês podem abrir uma caixa de texto, que é a penúltima ferramenta que tem na barra lateral esquerda, ou vocês podem pegar um post-it, por exemplo, e colocar um post-it lá, com um pequeno texto. Certo? Essa é a ideia. Isso. Olha lá, fizeram um teste, né? Tá bom? Tem o laser, pode ter o laser, que alguém já tinha brincado com ele aqui, ele apaga sozinho. Agora, o primeiro é uma caneta, então, é o único que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque senão a gente risca a lousa, vamos dizer assim. Bom, então, a gente precisa aqui, vocês já fizeram a apresentação dos participantes? Já, tem alguém da área de materiais ou da área de engenharia química, mas que seja participante, não seja o facilitador? Facilitador. Tem alguém da engenharia química, pessoal? Creio que não, né? pela formação que falaram aí. O Flávio, eu acho que faltou só uma comunicação do que o Armando colocou aqui como instruções, né? Então, eu gostaria, cada vez mais agora, que nós estamos passando todas essas instruções para vocês, vocês vão participar e fazer a oficina, tá? Como se vocês fossem os alunos, não é? E nós aqui fôssemos, vamos dizer assim, uma equipe de professores, mas como facilitadores, apenas. Nós só vamos dar umas dicas bem básicas para vocês e colocando assim, né? Uma lenha na fogueira, mas cada vez mais a gente quer que vocês trabalhem, tá bom? A oficina é para vocês. Então, a gente ressalta a importância da participação de todos, de todos alunos, vamos dizer assim, e mantendo uma comunicação respeitosa e evitando o monopólio da fala. Então, a gente evitar que uma pessoa só fale e exponha todo o seu conhecimento, principalmente se ela souber um pouco mais do assunto. tá bom? E qual que é o assunto em questão, vamos dizer? Ó, o efeito do humor, né, causado na associação do título com as fotos, né, onde a gente vê o gato se espremendo aí dentro de uma pia, dentro de um vidro aí, né, de um pote de vidro, né? qual é a, vamos dizer assim, o comportamento dos gatos, né, eles são metálicos, aqueles itens A, B, C, D e E que estão no slide 2 aí do GEMBOARD. Eu não sei se o Armando pode colocar lá pra gente no slide 2 que tá aí na tela. então é isso que vocês vão ter que discutir, né, dentre todos esses elementos aqui, os gatos são metálicos, tem uma característica assim, tem volume constante, moleculares, são muito viscosos, são muito compressíveis, e moleculares voláteis. então vocês vão ter que discutir dentro dessa situação aí como que a gente pode caracterizar, né, os gatos, e também pela discussão que teve aí da situação-problema, que foi esse diálogo entre a Bárbara e o Jorginho. Então eu não sei se o Flávio, o Humberto, a Bruna, o professor Paterlini gostaria de acrescentar mais alguma coisa, mas a ideia é que vocês mais passem a trabalhar agora, certo? E não consultem qualquer tipo de material agora, por favor, vai ter um momento da aprendizagem autodirigida que aí nós vamos solicitar que vocês façam essa consulta, tá bom? Eu só queria acrescentar, Conrado, que agora, dentre os participantes que fazem papel de aluno nessa oficina, a gente precisa eleger um que vai ser o coordenador desse grupo, esse coordenador é como se fosse o capitão de um time de qualquer coisa lá, ele vai ajudar a organizar um pouco o andamento das coisas, ele vai ajudar a não deixar que ocorra o monopólio da fala, como Conrado colocou, então, dentre os participantes, precisamos de um para fazer o papel de coordenador e de um outro para fazer o papel de relator. O que é esse relator? Depois dessa chuva de ideias que a gente vai comentar, alguém precisa resumir um pouco isso aí, que é esse papel desse relator. Ele participa ativamente das discussões, mas ele é o responsável por anotar essas ideias principais que no final desta oficina será preenchido um questionário e esse relator será o responsável por colocar essas questões de aprendizagem que vocês terão que se dedicar na próxima segunda-feira, naquele momento assíncrono, a tentar responder, para que depois a gente volte na segunda tarde com essa pesquisa que cada um fez baseado por essas questões. Então, acho que o primeiro passo agora, antes da gente começar, propriamente dito, a levantar essas hipóteses do texto, é escolher um coordenador e um relator dentro do grupo dos participantes. Vamos nos voluntariar. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. A oficina está tão realística que é assim que funciona com os alunos também, né, Corrado? Quando a gente pede, nenhum aluno se manifesta. Então, está bem real, né? Exatamente. A gente está fazendo igual aluno para ver como é que vocês resolvem essa situação, para a gente resolver igual depois. Quem abre o microfone primeiro é coordenador. Quem ligou a câmera é relator. Pode ser assim? ou o Flávio ou o Flávio. Então, pode ser isso, gente. Nós teríamos a Ana como coordenadora e a Anaí ou Denise como relatora? Vamos lá, gente. Coragem. Quer ser, Denise, eu quero que eu seja. É tão fácil. se o microfone está, amor. Desculpa, pode ser você, Anaí. Vai lá. Tá bom. A gente não precisa ficar preocupado porque a construção dos textos é de forma coletiva. A pessoa só vai entrar no formulário ou ela vai organizar melhor o jamborda. Só isso. Então, não precisa ficar preocupado porque tem que fazer uma interpretação de nada, não. É tudo construído coletivamente, tá? bom, definido, então, a Ana fica como coordenadora, a Anaí fica como relatora, né? Então, Ana, você é coordenadora como esse toró de parpite aí. Bom, gente, pra falar a verdade, num primeiro momento aqui, eu não sabia nem qual que era o problema. Assim, eu falei, ué, mas qual o problema que a gente tem aqui? Aí, relendo tudo aqui, me parece que tem um problema, né, de provocar um assunto para aprendizado de um conceito, né? E eu me pareceu que é um conceito sobre sobre eu não sei se eu já posso se eu posso falar o que eu acho ou se eu vou estragar tudo. Me pareceu que é o conceito de líquido, que é isso que se quer discutir. Então, então, assim, tá aí aberto, pessoal, porque para cada um falar o que achar, eu não sei se a gente deveria naquele no jumpboard e tentar preencher qual o problema do problema é isso? A gente deve começar a colocar coisas lá, post-its? Sim, o pessoal já tá postando lá, a nossa tela aqui tá parada porque o Armando aqui tá comandando ela, né? Mas se vocês forem para a tela do jumpboard, o pessoal já tá, olha lá, o Armando me ouvindo pra gente, com um pequeno delay. Mas a tela do jumpboard já tá ativa, vocês podem ir na guia do jumpboard, né? E lá começar a postar ideias, né? Será que não é melhor a Ana compartilhar a tela dela com o jumpboard, já que ela vai estar só nessa sala coordenando esse grupo? Porque aí o Armando não precisa ficar se dividindo entre as salas e dando conta ou então se vocês quiserem eu posso compartilhar, tá? Pode ser, Armando? Fiquem à vontade. Eu acho que até a visualização da minha sua parece estar em widescreen, a minha acho que vai aparecer um pouquinho maior. Esse o uso do jumpboard eu não não costumo usar, a gente deve definir uma cor para cada participante, eu vi que tem várias cores lá e a gente começou a escrever coisas lá e não aparece quem escreveu, pelo menos para mim aqui não aparece. Cada participante deveria ter uma cor ou isso não importa? Ou a cor deve ser usada para outra coisa? O jumpboard pode ser, vocês podem definir uma cor para o participante, mas talvez seja difícil até memorizar, né? Mas pode colocar, põe o nome primeiro e escreve o que peça ali, fica mais fácil. A cor é a preferência de cada um. É, então acho que precisa pôr o nome, senão a gente não sabe nem se tem a participação de todo mundo ou não, né? É bom colocar antes, então. Não sei se dá para editar o que já foi colocado, talvez dele. E pessoal, abro o microfone, assim, não é só o jumpboard, tá? Acho que assim, a gente está usando o Meet exatamente para abrir discussão, né? O jumpboard você manda um negócio, mas fica meio esquisito, né? Então, participantes da oficina aí, levantam a mãozinha e começam a... O jumpboard é uma... Assim, se você não perder o pensamento, você coloca lá, mas... E a Ana vai acompanhando, ó, quem colocou isso? Sei lá, alguma coisa assim. a gente nunca fez uma oficina desse jeito com esse formato, porque o voto não existia desse jeito, né? Então, a gente está aprendendo a fazer, tá certo? Então, vamos aprender fazendo, na verdade, né? Então, vamos lá, né? Use o jumpboard, abra o microfone, vamos interagir. Ó, pessoal, para fomentar e dar trabalho depois para a relatora, a gente pode colocar coisas do tipo, assim, né? Eu acho que gatos não são desse planeta. Depois, a ideia é essa, jogar agora tudo que vier na sua cabeça para tentar montar todas as hipóteses e depois ter o filtro onde a gente vai levar para lá. Então, o pessoal precisa participar para o oficina funcionar. Então, eu já dou minha contribuição, acho que gatos não são desse planeta. Precisa colocar lá no jumpboard, senão não vai para o relatório. Bom, quem já escreveu lá e não está com o nome, dá para editar. É só clicar no lugar que você escreveu, aí tem três pontinhos no superior à direita, aí dá para você editar o que você escreveu colocando seu nome. Acho que agora todos. Pessoal, deixa eu só fazer uma observação. Por favor, compartilhem, alguém compartilhe a tela do jumpboard para as pessoas que estão ouvintes verem o que vocês estão fazendo. Eu vou fazer isso, o comadre vai fazer isso, mas ele caiu. Entendi. Faz sentido. Beleza. Desculpa aí. Aquela velha pergunta do professor, vocês estão enxergando? Sim! Então, tá bom, porque eu não estou. É, eu também não estou enxergando, Flávio, eu não consigo ler, eu vejo que tem esse post-it, mas eu não estou conseguindo ler. É, mas vocês não estão no, não entraram no link do jumpboard? É, por lá sim, eu só estou dizendo aqui que pelo compartilhamento não dá para ler, mas pelo jumpboard sim. Fica muito reduzido, né? É, dá para você. só que talvez se virar, fechar o chat aí um pouquinho maior. Bom, tem um tempo de a gente ficar colocando coisas ou a gente pode continuar colocando assim, até onde tiver a criatividade permitir? Na verdade, eu acho que o mais produtivo a lista é só uma memória ali, vamos dizer assim, né? Mas eu queria que vocês começassem a debater o assunto realmente. É isso, aí que vai a coisa começar a acontecer. Tá certo? Então, a Ana colocou a questão dos líquidos, o Humberto fez um comentário lá sobre os dados, mas vocês precisam se até, a situação de problemas, o que que esse texto está te chamando? Oi? 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 Diz que esse texto está chamando atenção, o que será que está por trás desse texto que a gente precisa entender? Acho que a gente podia olhar para os itens daí da resposta, eliminar alguns, talvez. é, eu acho que ainda teve gente que não se manifestou, vamos ver, pera lá, é, Nataliana, Nataliana ainda não se manifestou, você não gostaria de se manifestar, Nataliana? Deixa eu ver aqui. acho que ela caiu. Então, acho que talvez os demais que colocaram o post-it poderiam comentar. Vai, Denise, você está com o microfone aberto. ou não, eu só tinha dito que acho que a gente poderia tentar vincular o que nós vimos aqui, né, o que nós colocamos com aquelas questões lá, né, que algumas a gente já, independente de ter dito, a gente praticamente já ignorou alguma daquelas possibilidades lá de resposta. por exemplo, sobre gatos e espelho. Essa? É, eu tentei fazer justamente um caminho lendo a pergunta e tentando descobrir o que que a gente precisaria responder para saber responder, para saber escolher a alternativa correta, né? Então, pensei que o objetivo seria a gente verificar se o gato é líquido, porque ele fala que o gato é líquido porque ele se encaixa, né, num vidro, um compartimento qualquer com diversos formatos e ele sempre se adapta bem a esses formatos. E aí, para isso, a gente poderia saber quais são as características do gato que fazem com que ele se adapte bem a esse formato, né, e quais são as características do líquido que fazem com que ele se adapte bem a esses formatos, para ver se essas são as mesmas características ou não, para ver se gato é líquido ou não. Seria esse o caminho que eu tinha pensado para tentar seguir um caminho, né, porque, na verdade, lendo as alternativas, eu sei a resposta, né, mas tentando seguir um passo a passo para tentar responder uma coisa que eu não faria ideia de qual que é a resposta de verdade, né. É, então, eu, assim, pois é, eu compartilhei com o que você falou, no sentido, assim, de, a gente olhando ali, a gente sabe a alternativa, e aí, o que vem por trás, agora, para mim, não é claro que o nosso objetivo é conseguir responder aquelas alternativas do teste, então, eu não sei, se a interpretação de vocês é essa, e o que a gente deve resolver é o teste. Eu concordo com a Ana, eu, para mim, a interpretação é ver a relação do Mingau com o questionamento, né, porque ele fala, não sei se eu estou interpretando corretamente, mas ele fala, o Jorginho, que tinha uma questão sobre Mingau na prova, então, eu estou interpretando que a reologia, o Mingau, está envolvido nessa questão, né, e que o questionamento lá da Fulvestre é só para dar um auxílio para a gente fazer essa conexão, não sei se eu estou interpretando corretamente esse texto, mas eu também entendo que não é responder a questão da Fulvestre, é mais fazer a conexão com a reologia, e o problema dado na Fulvestre, e o Mingau que está envolvido ali na história. Vou colocar um ingrediente para ver se ajuda. Todo mundo conhece todos os termos no texto? Ok, só isso que eu ia falar. Mas, uma das questões que a Juliana colocou aqui é justamente a relação do Mingau com a reologia, né, que é o que ela falou, então, a gente precisa saber o que é a reologia, o que é Mingau e quem é Mingau, né, porque, na verdade, o Mingau é o gatinho da Turma da Mônica. Então, acho que é aí que o Jorginho fez a conexão do Mingau, que a irmã dele estava fazendo com a Fulvestre, não sei. Alguém sabe explicar bem o que é a reologia para a gente fazer essa correlação? Não sei explicar muito bem, não sei, consigo entender, mas não consigo explicar. Não, talvez, eu também não, mas talvez a gente possa explicar o conceito de líquido. Né? Juliana. O mais importante hoje não são as respostas, são as hipóteses que nós temos que levantar para depois nos aprofundarmos para a próxima semana. Então, não fiquem preocupados hoje em consultar nada, lembrando que a oficina é essa atividade de hoje. Não é para consultar nada, é para ver o que a gente tem de bagagem mesmo para responder. Então, olha, o mais importante será que é a resposta? Ou será que são os questionamentos? Juliana, você não gostaria de... Você que colocou a questão da reologia aí, a Elza fez uma provocação aqui, o que significa reologia? Quer comentar isso? Ainda que já tenha sido falado que ninguém se sentia à vontade para definir reologia, mas por que surgiu reologia na história? É, na verdade, é assim, eu estou interpretando o mingau, além de ser o nome do gato que vocês falaram, eu também estou entendendo que pode ser o mingau do mingau, né, porque é um fluxo, é um fluido... Travou-se. ...com fluidos compressíveis e incompressíveis, mas eu não tenho toda a informação sobre reologia, mas está ligado ao tipo de fluido que a gente está trabalhando e a viscosidade. Então, por isso que eu pensei que esse mingau estivesse falando do mingau mesmo que elas estivessem preparando, porque é um tipo de líquido, né, então, para definir qual é esse tipo quando eles falam no texto, mas também não sei se tem esse duplo sentido ou não. Olha, como entraram pessoas aqui, participantes, depois que a gente fez a apresentação, eu não sei se... 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 todo mundo... Deixa eu conferir aqui para ver se está todo mundo aqui, acho que aqui, Ana, Denise, Anaí, Juliana, Larissa, Nataliana, e Elza, é isso, são esses os participantes? Ok. Gente, no comentário, acho que foi, deixa eu ver aqui, eu estou meio ruim de... Acho que foi a Juliana, surgiu um termo novo, não surgiu? Um termo técnico novo? todo mundo conseguiu perceber? Muito. Teve mais alguma coisa aí, um termo bem técnico. o que você falou, Juliana? Juliana, ajuda aí. O problema que agora, não sei, é viscosidade? Viscosidade, você falou. Mas eu acho que tem aqui na... viscosidade, no item C, moléculas são muito viscosas. Todo mundo sabe o que é viscosidade desde que nasceu, né, gente? Estou provocando. Também vai ser lutado hoje. E, pessoal, o Flávio colocou um ponto importante aí, eu acho que a Anaí também fez um comentário interessante, ela colocou um questionamento, os gatos são líquidos? Eu acho que vocês têm que pensar um pouco nisso daí também, correlacionar, né, o mingau, né, e os gatos são líquidos? Se a gente pensar na composição corporal, na nossa, os seres vivos, os gatos são líquidos? Vocês poderiam responder essa pergunta, né? Acho que ajuda a correlacionar com essa questão da viscosidade aí. Olá, pessoal, tudo bem? O que eu perdi? O que eu perdi? Chegamos em reologia, viscosidade, mingau, mingau gato, mingau comida, mas me ajudei, gente. questionamentos... questionamentos... Eu acho que a Juliana falou de líquido compressível, incompressível, não foi isso? É, acho que é algo que apareceu no texto ali, né, na questão, na verdade, né? Então, aqui a gente está, assim, ainda levantando perguntas que podem estar embutidas ali dentro, né, mas surgiram alguns termos que nem todo mundo conhece. e se a gente olhar no jambordo, gente, tem na tela seguinte, né, tem o... quais são as hipóteses, né? Então, assim, o texto traz algumas informações, né, por exemplo, o tanto do gato quanto da transformação do mingau, né? E a gente vai dizer, mas o que está acontecendo com tudo isso? Por que o gato tem esse comportamento? Por que o líquido tem esse comportamento? Por que o mingau tem esse comportamento, né? Então, aí, a gente não sabe nada sobre o assunto, mas a gente pode tentar já começar a pensar, né, o que será que está acontecendo, né? O que que explica tudo isso, né? Tá bom? Então, esse seria o nosso objetivo, explicar a correlação, é, eu estava, acho que a Helena também tinha falado disso, né, tentando entender qual que era a nossa pergunta a ser respondida, qual que era o nosso problema real. E como o Humberto falou, a resposta não sai hoje daqui, só saem as perguntas. O que que a gente tem que entender para buscar, o que a gente vai ter que estudar para poder entender as perguntas, responder as perguntas, certo? Então, esse primeiro momento é levantar o que está por trás, quais são as perguntas que estão por trás desse texto. Quais são, o que será que é importante a gente entender a fundo ou compreender o comportamento para poder entender o que está por trás desses problemas. A gente deveria passar para a tela das hipóteses? Se vocês sentirem que são esses todos os questionamentos que vocês têm que levantar, que vocês levantaram, né, pode passar para a próxima etapa, né, está tudo aqui? Vamos dar uma pensada aí. Vamos revisar aí, então, pessoal, para ver se a gente tem mais coisas aqui. O Humberto não colocou a questão dele de que os gatos não são desse planeta. É que essa não vai para a ata, viu, Anaí? Mas é uma questão pertinente, hein, olha. Vamos lá, vamos tentar. Se fosse a astronomia, a disciplina, quem sabe. Uma observação, pessoal. Nos postiques aí faltou a palavra viscosidade. Foi falado aí, mas não foi colocado aqui. Então, acho que seria bom quem falou, ou outra pessoa, colocar o que foi falado sobre a viscosidade. Acho que, Juliana, foi você. Você não colocaria para a gente? Sim, eu vou colocar. Se vocês acharem que é necessário mais um flipchart, mais uma página, dá para criar, viu, pessoal? Ali em cima. Estou meio apertado, né? É, ficou meio apertado só porque eu quis aumentar um pouquinho o tamanho das letras e ficar mais visível, tá? A culpa é sua, então. Não, estou brincando. Está ótimo. Está dando para ver bem na transmissão. Está legal. Então, está bom. O Roberto está com a mão levantada. Desculpa, tem a Elza e o Roberto com a mão levantada, mas eu não sei quem levantou primeiro. O Roberto. Não, eu já falei, é sobre a viscosidade. Ah, tá. Eu queria chamar a atenção da palavra líquido, assim, que no texto a Bárbara está colocando uma afirmação, que os gatos são líquidos. E aí, no questionamento lá, ele está repetindo isso. Então, acho que é, não sei se eu estou sendo redundante, mas eu acho que a discussão é desse líquido que a gente tem que encaminhar, né, desse significado do líquido. Eu acabei de perceber que eu escrevi uma hipótese no lugar do problema. Eu vou tirar daqui. Vou falar alguma coisa meio esquisita, mas de toda moda, né, nós estamos comparando o gato e a água, né, e se ele muda de volume, se não muda de volume, de forma, enfim, né. Mas aí a gente vai chegar num ponto do gato, se a gente está falando de gato vivo, ou se a gente está falando de gato não vivo, né. Que aí a gente, para mim, a gente chegaria aí num ponto de diferença, né. Será que é uma boa conduta a gente tentar nomear as características do líquido? É, ou, pode ser, do líquido ou do gato e do mingau, né. Sim, foi isso que eu tinha sugerido ali, né, da gente, a gente tem que verificar se o gato é líquido. Para isso, a gente precisa saber as características do gato, as características do líquido e as características do mingau, que seria um líquido riscoso, né. Então, talvez estivesse aí que a gente conseguiria juntar o líquido com o gato. Talvez o gato fosse um líquido riscoso, e era essa a hipótese que eu tinha escrito e apaguei depois. Claro que aí a gente está caminhando no sentido que a gente sabe que tem respostas erradas, né, coisas que não têm nada a ver, mas que a gente precisaria verificar. Não sei se, ou se a gente tenta só falar coisas coerentes mesmo, sem verificar coisas sem sentido. O que vocês acham? Vamos fazer três colunas? Uma do líquido, do gato e do mingau? Seria o caso de criar uma nova página de problema ou a gente parte lá para as hipóteses? Lembrem-se, pessoal, que existe uma narrativa na situação problema, e o Armando comentou naquela apresentação geral de todo mundo, que também é um papel da gente filtrar o que está sendo figurante nessa situação problema e o que realmente importa para a gente descobrir e discutir. Então, isso também faz parte. Então, lembrem-se, ele comentou lá, né, o que está lá só para encher linguista, como o pessoal diz, né, ou o que está lá realmente que é o que está em discussão para essa nossa situação problema que gera um aprendizado. Então, isso também faz parte dessa discussão aqui, não ser tão exato só nas hipóteses, né? É, eu acho que, de alguma maneira, algumas coisas a gente já descartou, né? Eu estava revendo as alternativas, né? A gente descartou metálico, a gente descartou o que mais? a propriedade volátil, volátil. Então, e por isso que a gente acabou afonilando para a questão da concentração de líquido, né, que parecia ali a alternativa correta. é difícil saber de fato o problema. E a questão do Mingau, acho que a discussão ali são diferentes graus, né, de viscosidade. Então, porque o gato é que nem um Mingau duro. porque credo, nunca mais vai comer Mingau. Porque o gato, até certo ponto, ele consegue se ajustar aos recipientes, mas não como a água. E o Mingau, a hora que ele passou do ponto, ele também consegue se ajustar aos recipientes, mas não igual a água, né. Então, o gato tapa o Mingau, o Mingau que passou do ponto ali, um pouco mais duro. Foi essa a hipótese que eu tinha escrito que eu apaguei. Seriam gatos fluidos bastante viscosos que demoram para se adequar ao formato do recipiente, mas que com o tempo eles vão ocupar todo o volume do recipiente? Ou não seriam gatos fluidos nem muito viscosos nem pouco viscosos? Denise que entende de gato morto. Não, pensei num corpo qualquer, não do gato morto, né. A gente está falando que a gente não pode ignorar o que é um gato, né, o que são seres. A gente tem vazios que tem em massa, né. A hora que você comprime o líquido, você não vai mudar o volume da água, né, pensando em água aí e mantendo ela como água. Agora, a hora que você comprimir o gato, né, ou qualquer outro corpo, vai chegar o momento que você vai ter uma diminuição de volume aí, né. É por isso que o gato não é líquido, né. É por isso que o gato não é líquido, porque o líquido, ele se conforma exatamente de acordo com o recipiente que ele é colocado, né. Então, acho que a brincadeira aí foi assim, ó, o gato é líquido, ele quase que consegue, né, mas ele não consegue viver. Logo, ele não é líquido. Chegamos à conclusão que gato não é líquido, embora seja essa a resposta mais provável. Eu acho que, eu acho que a Nair poderia recolocar aquela hipótese dela, viu, não descartar, não. É, eu acho que a Nair não descartou, mas a gente não passou, não passou que estar guardada para a página de hipótese, eu posso escrever lá já, tá copiada aqui, eu preciso só colar lá. Vamos lá para a página de hipóteses. Pessoal, e só jogando aí uma pergunta disparadora, né, aproveitando a fala da Ana e da Denise, fazendo a comparação, como que o líquido se comporta, como que o mingau se comporta, como o gato se comporta, então, esse como, né, vocês precisam entender esse comportamento e qual é a pergunta chave para vocês buscarem depois no estudo autodirigido essas informações, né, como o líquido se comporta, como o mingau, então, vocês vão ter que saber como que vocês vão, para onde que vocês vão buscar essa resposta, né, aonde, então, vocês precisam levantar essa pergunta, né, o que que vai responder esses questionamentos que a Ana fez, porque o mingau se comporta de uma forma, o líquido de outra forma, então, qual que é essa pergunta que vocês vão levantar agora que vai responder isso depois, quando vocês forem buscar as informações? Eu tenho uma dúvida aqui, quando a gente fala em hipótese, é nosso conceito de hipótese mesmo, tipo assim, é uma afirmativa que a gente vai comprovar, negar ou aceitar, é isso, então, seria, as hipóteses seriam afirmativas, é isso? Não necessariamente, você pode levantar perguntas que vão nortear a sua busca por respostas, né, que vocês vão trazer na segunda-feira, então, você vai levantar hipóteses abertas, né? Não, mas hipótese, então, não são hipóteses, né, porque hipótese, o conceito de hipótese é uma afirmação que a gente refuta ou não, ou aceita. Sim, os facilitadores aí podem contribuir com isso, como que elas podem articular. Deixa eu só ver, Sérgio, ela está colocada como hipótese lá, mas a gente não precisa levar o pé da letra da palavra hipótese, mas a ideia é exatamente o que vai nortear as nossas questões de aprendizagem. Então, por exemplo, uma que surgiu bastante, desculpe, o gato é líquido. Isso você pode ter como uma hipótese, né, mas ela não precisa estar tão fechada. Aproveitando da maneira como a Bruna colocou, eu queria puxar para vocês uma situação que ocorre como pano de fundo que talvez seja interessante. Todo mundo está querendo dizer se o gato é líquido ou não, ele tem massa ou não tem, isso e aquilo. O mingau que a Bárbara fez é líquido, quando ele deixou de ser líquido que ela precisou da faca. Como que a coisa acontece? Quando que eu passo a precisar de uma faca e continuo chamando de mingau? E quando que eu chamo o pai ou a mãe para ensinar a fazer mingau, então fica subentendido que eu não preciso de faca? E aí, o que acontece nesse pano de fundo que é importante para o conceito que a gente está querendo levantar para ver se o gato é líquido ou não? Então, a hipótese não precisa ser uma afirmativa, apesar de estar escrito lá. Pode ser um questionamento ainda que gera uma outra questão de aprendizagem. Então, está como hipótese lá, mas não necessariamente precisa ser uma afirmativa. Bom, concordo com o Humberto que acho que, como a gente está trabalhando com cientistas aqui, a gente leva o tema a hipótese um pouco mais a sério, mas, assim, eu acho que, na verdade, que eu fico imaginando, a gente ainda não tem boas perguntas, tem dúvidas em relação a termos, a comportamentos. Então, aí, acho que as hipóteses podem nos ajudar, se será, então, assim, eu não sei o que é reologia, o que será que é reologia? Bom, essa talvez seja até colocada aqui. e o que tem a ver reologia com esse comportamento que a gente está vendo ali? Falaram em viscosidade e o que é viscosidade? Como que a gente mede ou sei lá o quê? Como é que a gente... Como isso influencia o nosso comportamento desse... O que tem a ver reologia com o bingal? Então, a gente vai levantar, na verdade, mais perguntas, mais dúvidas, só que a gente fica imaginando alguma coisa, já foram feitas as hipóteses aí, algumas foram, inclusive, eliminadas. Ah, não, peraí, a gata não é líquida, definitivamente, ele talvez emite um pouco em algumas situações. Então, acho que vamos deixar o termo hipótese um pouco mais aberto, mas eu acho que a gente pode ver o ir daqui já, acho que pensando um pouco isso. Então, o que a gente vai buscar nessas hipóteses? Então, o que a gente tem que buscar de informação para conseguir trazer as respostas para o próximo encontro? E aí, sim, vocês vão buscar livros, referências, sites especializados para tentar responder os questionamentos que estão sendo feitos. vamos lá, Larissa, Elza, Juliana, vocês não gostariam de colocar aí Denise? Como que a gente colocou? Pessoal, desculpa, Ana. Vai lá. Peguei um delay aqui. Ligou a minha câmera, ligou. eu não me lembro quem falou sobre isso, estou ouvindo as duas salas ao mesmo tempo, talvez tenha sido a Maria, não tenho certeza, sobre a questão de a gente está discutindo propriedades de gatos vivos, ah, não, foi a Denise que falou isso, gatos vivos ou não, né? Será que a ideia é discutir física moderna? Discutir o gato de Schrödinger? Fica a dica. Só passei para gerar transtorno aqui, pessoal. É brincadeira, viu? Só para fazer aquela de estudante que não sabe o que está acontecendo porque não está prestando atenção e dar uma ideia torta só para gerar ruído. Isso acontece. Eu sou essa pessoa. Os gatos vivos e mortos se comportariam de forma diferente? Importa se o gato está vivo ou está morto? Para preencher o volume do... Por exemplo... Mas é brincadeira, viu, pessoal? Só para quebrar o gelo vocês estavam muito em silêncio. Dá para fazer uma comparação indo nessa linha entre o gato e o mingau da menina. Está vendo como o brainstorming de repente com uma ideia imbecil pode ser ótima? Já valeu a pena, já, Denise. A minha ideia era idiota, mas a sua proposta... A gente já entra na fase do gato, da água e do mingau e da água, né? É. Aí botou aqui a peninha da física quântica também. Aí o negócio vai longe. Eu não sei, pessoal. Estava aqui pensando naquela ideia de a gente caracterizar gatos, mingau e líquido. O que vocês acham de retomar aquilo? Características dos gatos, características do mingau? Eu acho interessante retomar a ideia que foi a Elza que tinha dado, né? De caracterizar os três para a gente chegar aí nas nossas hipóteses mesmo, que a gente já tem algumas aqui. Caracterizar a reologia também, porque a Juliana colocou aqui uma hipótese, né? Que, na verdade, acho que é mais uma pergunta, que é a relação entre reologia, viscosidade e mingau. Para isso, a gente precisa saber o que é reologia, o que é viscosidade, o que é mingau, o que é líquido, o que é gato. Então, a gente ainda precisa colocar viscosidade e reologia na lista de definições, talvez. Então, vamos tentar vamos tentar começar por um deles. E eu não sei se é nessa página ou se pode abrir outra, eu não sei abrir, não. Eu não sei abrir a página no meio também. Eu não sei fazer isso, não, mas talvez Conrado possa abrir uma página para gatos para nós. E aí, a gente põe características dos gatos. O que vocês acham? mais um, mais um, uma dessa tela aqui? Mais uma? É, uma tela só pregada. E se a gente fizesse uma tela só com um post-it para cada uma das coisas, um do lado do outro, que aí a gente consegue comparar mais facilmente as características e ver quais são em comum e quais não são, para a gente poder já refutar algumas coisas. uma página e vai colando, né? A gente pode fazer assim, uma cor para gato, uma cor para mingau, uma cor para líquido. Aí a gente põe em uma página só, faz uma coluna para cada um. O Flávio, como que eu faço para adicionar? Isso, você vai ali em cima onde tem três de cinco, se eu não me engano, é ali, tá? Deixa eu ver aqui. que o meu está reduzido, é ali mesmo. Você clica nele, aí você tem, acho que um maisinho ali na frente, não tem? Olha. Ali você consegue. Aí eu abri uma, você acha que abriu outra? Tá bom. Aí, agora você tem, vocês tem um monte de telas brancas aí, vocês podem brincar. Vamos por, tá? Tá, esse, então, ó, vamos na quatro, então, ó, vou botar uma legenda aqui. Parece que tem um delay entre o, o que foi, está sendo feito no Jamboard e o que está sendo, está aparecendo na tela. do Meet. Agora foi. Acho que é um delay de transmissão mesmo. aí a gente pode fazer um brainstorming sobre o que são gatos, as características de cada um deles, aí colocando lá? Acho que sim, acho que podemos falar as características dos gatos. Volume fixo. Por exemplo, vou escrever. Alguém já colocou flexível, ok. Não é volume, é volume, né? Ou é massa? Acho que os dois, né? Na verdade, depende, porque o, se ele for mais peludo ou menos peludo, ele não é necessariamente um volume fixo. O que você considera, né? Sem o pelo ou com o pelo que pode ser não comprimido, mas se conformar mais conforme a pressão que ele sofre. É. É, o gato não tem volume, volume, ele é constante, ele pode ser comprimido. É a massa que é fixa. Gente, desculpa aí os conceitos de massa. Eu, sinceramente, sei bem os conceitos de massa e volume, mas não sei os conceitos em que o gato se encaixaria, porque... Também não sei se... E também não é. Qual que é o volume de controle do gato? É a parte de fora dos pelos ou a parte de dentro dos pelos em contato com a pele? Eu não sei. A gente precisa definir. isso, muito bem. Deado. Vamos lá. Juliana, você está quietinha. Juliana, ajuda a gente. Larissa, você também. Está quietinha. pessoal, fortes emoções. Caiu a internet aqui no campus. Acabei de acionar o meu backup, porque a vida é assim. Então, estamos trabalhando em condições normais, temperatura e pressão. Na vida real, acontece isso aí mesmo, né? Na oficina, não é diferente. Então, estou acompanhando aqui mais ou menos. A outra sala, perdi por hora. É isso aí. Gostei da discussão sobre, da Anaí chamar atenção. Pô, eu conheço bem sólido o LIT, do MindPath, difícil, né? Mas é isso aí. Estamos aqui para discutir a natureza dos dados, dentre outras coisas. Isso aí. Já falei muito, já fiz muita piada. Pessoal, a Ana chamou todo mundo para participar, né? Isso é uma coisa super importante em quanto a estratégia de ensino-aprendizagem, né? Porque a gente tem, por que fazer uma aprendizagem baseada em problemas? É uma aprendizagem, uma estratégia de aprendizagem ativa, onde a expectativa é que os participantes realmente, né, contribuam. Então, entrar numa sala, entrar muito sem calado, não é uma boa estratégia, né? Mesmo porque, ao final de cada etapa, é feito um processo de autoavaliação e avaliação entre pares, certo? Não que seja uma avaliação para aprovação ou reprovação, né? Mas, é só a partir dessa interação, né? Mesmo falando coisas que, às vezes, não tem nada a ver, né? A Manda chegou e jogou um negócio e não tem nada, não tem nada, né? ajuda no processo de construção desse conhecimento, pelo menos, das perguntas, certo? Por isso que eu gostaria de destacar que, realmente, né, estar aqui significa vamos contribuir, nem que seja com dúvidas, não sei o que é isso, né? Tá certo? Então, queria só destacar isso, porque, realmente, aprendizagem ativa cansa muito mais do que numa sala convencional onde a gente só fica passivo e tentando ficar acordado, às vezes, né? Tá bom? Boa, né? Só um detalhe aqui, atendendo ao pedido da Larissa, a Larissa está quietinha, ela não está te ignorando, é porque ela está gentilmente fazendo o trânsito de toda a conversa e toda, enfim, a projeção daqui do Meet lá para a plataforma do Congresso. Beleza? Desculpa. Foi mal, eu devia ter avisado isso antes, né? Porque, na verdade, ela estaria na sala 1, né? Que, enfim, ficou vazia e, vida que segue, Roberto levantou a mão, vou ficar quieto de novo. Obrigada pelo esclarecimento. Então, o que é lá, Roberto? A irmã, eu estava esperando você terminar de falar sem problema. Eu só vou lembrar que eu escutei uma coisa aqui e não foi posto aí. A Ana falou sobre gatos, alguma coisa relativa a volume e não foi posto aí. um postique nisso daí. É verdade, é porque a gente ficou em dúvida sobre o gato não ter volume fixo. Mas eu acho que a gente pode considerar isso, que o gato não tem volume fixo, né? todo mundo concorda com isso. Foi bem isso que você falou. Na verdade, não. Eu entendi assim, que o gato mantém o volume. Não foi isso que você falou? É, na verdade, sim. A forma não é fixa, mas o volume é. É, foi isso que eu falei, mas aí as colegas que têm mais familiaridade com o gato falaram que o gato arrepia e aí ele ocupa um volume maior no espaço. E aí eu fui com o conceito de massa. Então, o que é fixo é a massa, mas eu não sei. Daí eu achei que estava muito técnico, aí eu não coloquei, mas é isso. mas também não sei se o gato arrepiado, a gente pode, do mesmo jeito que a gente está considerando o gato vivo, a gente pode considerar o gato no estado normal, não arrepiado. E aí ele tem um volume fixo. Eu posso colocar para ajudar vocês. Está bastante interessante a discussão e a gente está preso muito em massa volume, mas foram levantadas outras características que podem ser encontradas nos líquidos ou no gato que podem variar de maneira sem que se altere esse volume ou essa massa. será que essas coisas também não são interessantes? Porque a gente fica preso com massa e volume. O volume será que é constante? A massa será que é constante? Será que outras características podem variar independente do volume da massa? Será que essas características não são interessantes para esse nosso problema? Já foram faladas algumas delas no primeiro brainstorm lá, como viscosidade, como alguma coisa desse tipo. será que essas características não são importantes também nessa parte que vocês estão fazendo? Ok. Eu estou achando esse problema muito interessante porque a gente consegue provar o que a gente quiser aqui com esses argumentos. A gente consegue falar que o gato ele é compressível, portanto ele não é um líquido porque o líquido não é compressível. mas a gente está baseando uma mentira em cima de outra mentira e chegando a conclusões absurdas. Mas olha, a ideia de ter essa situação problema pode ser que seja essa. No segundo momento, lembre-se que vocês estão vivenciando essa oficina de duas maneiras. Podem surgir conclusões completamente erradas e aí num segundo momento isso volta à discussão e aí o papel do professor é direcionar olha, vocês estavam indo totalmente pelo caminho errado e vocês assumiram essa parte que é uma mentira como verdade construiu em cima dela e aí você retorna e aí todo esse processo de questionamento faz parte da aprendizagem. Então é legal até a coisa dar errado não se preocupa não até ir por esse caminho mas é sempre tentando buscar quais são as características que a gente vai ter que responder e estudar na segunda feira para vir à tona na próxima parte da oficina Será que tem a ver com a queda de rende aqui? Quem que está compartilhando? É o Conrado mas deu algum problema na transmissão mesmo talvez essa queda de energia Vocês não estão vendo a apresentação? A tela não está compartilhada Ah, é que às vezes ele pede para atualizar tá? Eu acho que é isso Ah, cá Pessoal a gente precisa vamos assim caminhar um pouco mais são quase 11 horas e a gente ainda tem algumas etapas para concluir aí então não sei se se vocês já estão levantando bastante perguntas e fotos sei lá o que aqui mas a gente precisa passar ainda a sistematizar isso de alguma forma e ainda tem um formulário para vocês postarem os questionamentos todos e um formulário de autoavaliação então vamos tentar avançar um pouco mais tá bom? Acelerar um pouquinho mais Bom, acho que isso o posto então a gente tem que ir lá para 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 a página das hipóteses né pessoal a gente fez essas reflexões aqui sobre as características de cada um e aí vamos lá tentar levantar hipóteses ou questões né ou questões a serem respondidas que talvez seja o caso Acho que a gente precisa sumarizar que antes né o que que a gente viu de semelhanças e diferenças entre os gatos o mingau e o líquido para a gente conseguir levantar hipóteses para pesquisar talvez Boa ideia Anaí Começou a acontecer um movimento aqui no nosso na nossa tela né que é colocar características então alguém colocou gatos volume constante mingau volume constante líquido volume constante gatos adaptável ao recipiente mingau adaptável ao recipiente líquido adaptável ao recipiente e a gente precisa ver quais são as diferenças também entre eles dentre as características que a gente botou ou não mas eu estou fazendo o papel da Ana vou ficar quieta Não por favor acho que a ideia é todo mundo participar aqui e ajudar né se ajudar mutuamente eu acho que foram listadas justamente as semelhanças né aqui então acho que isso já pode tirar a hipótese as perguntas né o Roberto colocou uma questão aqui no chat que é importante pra gente definir essa hipótese que o que é que a gente vai estudar na próxima etapa pra poder né então a gente não pode ter umas hipóteses muito absurdas porque a gente não vai chegar em lugar nenhum com ela certo então pessoal na próxima etapa vocês vão consultar por exemplo o Google né vocês vão ficar procurando lá o que que é mingau não nós vamos procurar o conceito de líquido isso então é quais são as palavras realmente importantes de todas essas que vocês escreveram aí viscosidade adaptabilidade volume compressibilidade flexibilidade fluidez é isso é isso pessoal acho que isso que está escrito aí vou voltar vou dar uma olhada na página anterior pra ver se ficou fazer uma lista dessas palavras eu estou escrevendo conforme ela fala aqui viscosidade adaptabilidade volume compressibilidade fluidez peraí então deixa eu vamos lá flexibilidade compressibilidade adaptabilidade fluidez viscosidade volume só acrescentando um pouquinho o que tudo isso tem a ver com a reologia acho que talvez assim acrescentar todos esses tópicos qual é a relação deles com a reologia acho que tem que procurar o que significa no google também né é a gente precisa pesquisar o que que é reologia né porque assim pelo que eu entendo seria como o líquido se conforma ao recipiente como ele flui né então um fluido mais viscoso ele vai demorar mais vai ser mais difícil de se conformar do que um fluido menos viscoso como a água por exemplo e se o gato for um fluido viscoso ele ele vai se conformar de uma forma né da reologia dele vai ser de uma determinada forma só que a gente precisa verificar se ele se encaixa a reologia ou não porque se ele é fluido se ele é líquido ou não né então primeiro entender o que que é reologia o que que é fluido o que que é gato voltamos ao ponto que a gente estava na verdade ele está comentando sobre a associação do título com o gato e os líquidos é a gente vai ter que ver se a gente pode usar reologia para estudar gato então as perguntas vamos lá para as perguntas né é o que é vamos lá é a gente já tinha tido algumas algumas questões aqui mas eu acho que eu colocaria é o que é reologia é é quais as características o que é líquido e quais as suas características vamos lá vou escrever pessoal vocês estão começando a levantar o que a gente chama de questões de aprendizagem então se vocês quiserem ir para a página acho que está na página 6 agora né do jumpboard aí vocês já colocam nessa questão de aprendizagem essas questões que a Ana está acabando de dizer agora que é o que todo mundo vai ter que estudar na segunda-feira de manhã Ana se quiser ir organizando eu vou escrevendo aqui na página então eu coloquei na página de hipóteses aquela lista que você tinha falado é tá legal já então já duplicou aqui deixa eu excluir peraí ah alguém excluiu primeiro ok acho que outra questão assim é quais as características dos líquidos né o que é viscosidade o que é fluido compressível e incompressível o que seria o que é fluidez então quais as características dos fluidos eu pensei mais em ser um pouco mais específica né o que é fluido compressível e incompressível né quais se encaixam nessas classes porque o líquido está aqui como incompressível qual é a definição dele exatamente o que é um fluido incompressível então o que é definição de líquido o que é definição de fluido que discentes exemplares hein estão indo muito bem pessoal será que a gente pode comparar para chegar lá né Conrado travou pessoal a tela lá não está aparecendo aí aqui está nos gatos mingão e líquido está na tela 4 ainda Conrado vou para qual agora 6 isso mas está bem legal mesmo porque assim me ajuda é bem storm né abre e depois começa a fechar né eu acho que que está convergindo tem uma questão que eu não sei se ela apareceria aí ou não né mas qual que é como a gente pode comparar flexibilidade com com viscosidade ou fluidez que acho que é o que a gente pode perguntar o que que é flexibilidade então para a gente poder comparar com viscosidade e com com fluido é pode ser eu acho que naquele de baixo ali para para atender o que a Juliana tinha falado talvez deixar duas coisas né fluidez e compressibilidade é isso separados quem que está organizando aqui a tela como um todo alguém específico ou está todo mundo organizando várias mãos aí é construção coletiva mesmo gente é assim vai lá às vezes a gente faz uns besteiras mas tem que começar mas a resposta pessoal por falar em construção coletiva é só fazer uma colocação aqui técnica não não teórica é eu vou colar no chat um form para vocês depois inserirem se organizem tranquilamente o relator só para vocês entrar relatora para colocar as hipóteses e as questões de aprendizagem só para ficar formalizadinho não quero atrapalhar a resolução só quero deixar o link beleza Armando vamos negociar uma coisa aqui vamos pôr só as questões de aprendizagem porque as hipóteses a gente deu uma pulada é bem comum isso acontecer viu Ana a gente na verdade já faz hipótese querendo construir uma pergunta então essas coisas se confundem dependendo do tópico isso fica bem definido às vezes não o importante é que vocês saibam o que estudar no momento de aprendizagem autodirigida beleza é legal querendo facilitar a vida da relatora ó mingau e gatos foram sumariamente ignorados nas questões de aprendizagem olha talvez a gente possa pesquisar sobre mingau eu não sei fazer mingau então eu ia fazer uma piada muito infame que era o pai deles ia chegar lá e ia propor ele colocar não sei se mais água mais leite no mingau e isso voltaria a dar o ponto no mingau ou não eu não sei fazer mingau então eu não sei se isso aconteceria ou não e se a gente desse mais água ou leite para o gato faria com que ele se conformasse melhor ao recipiente no qual ele entra ou não eu não sei qual que é a relação disso tudo ótimo ponto mesmo sem saber fazer mingau ótimo ponto é acho que é característica de de reversibilidade ou de é acho que está dentro das características né de líquido detalhe interessante mudança de estado né mudança de estado detalhe interessante para quem sabe fazer o mingau o que a gente precisa para fazer o mingau composição né o que mais só misturar que está pronto aquecer calor aquecimento não vou falar mais nada eu juro que eu tinha passado por todas essas coisas e falei eu não vou falar porque é muito vergonhoso não saber fazer mingau né aí é o seguinte você pega uma panela é um copo de leite aí uma colher de maisena aí você dissolve para não empelotar você dissolve a maisena do leite e coloca na panela pode pôr açúcar tem gente que coloca um ovo mas aí bota no fogo e vai mexendo até ele ficar numa consistência cremosinha se passar do ponto é que brigadeiro brigadeiro você sabe fazer passou do ponto fica duro né tá dando fome já gente esse papo é é isso então assim é algo interessante na fala da Ana para o nosso problema cremosinha o que isso tem a ver com vulgo viscoso isso então olha lá graus diferentes né graus diferentes de viscosidade obrigada Ana isso facilita para eu entender porque eu não sabia se por exemplo se colocava aveia no mingau ou não que aí são sólidos que não vão se diluir no líquido e aí eu não entendia como é que ia ficar essa relação toda não é você pode pôr aveia canela né eu falei o básico é aí ele vai ficando mais gostoso mas mas a gente tem questão a passagem de um estado para o outro que está relacionado com temperatura com vamos usar é vai Ana agora formula que tipo de que está interferindo né que fatores interferem nessa transformação né mas acho que talvez seja a pergunta seja é mais ou menos que nem fazer preparar completo preparar disso né você tem um ponto que você chega num produto final que é o mingau né e que você não consegue voltar para trás tem se ele já se você está no meio do processo você consegue mudar o o mingau e deixar ele um pouquinho mais mole se você colocava mas se você chegou num ponto final aí de transformação e mistura você não volta mais o mingau né você não consegue voltar ele mais no ponto de mingau né e o gato se a gente colocar der mais leite né alguém tinha falado der mais leite a gente consegue aumentar o volume do gato porque o gato vai ficar inchado isso aumenta o volume do gato então o volume do gato não é constante é ó eu coloquei lá ainda não apareceu aí no lit mas eu coloquei lá o negócio que interfere nas mudanças de estado do gato do mingau e do líquido não é na verdade eu pensei do estado sólido líquido gasoso que é os três estados originais da matéria mas como tem professor de engenharia de materiais aí eu não tive coragem de terminar a frase até porque tinha uma alternativa lá que era metal né que é o sólido então na verdade a gente excluiu mas a gente talvez não devesse se ater ao estado líquido mas aos diferentes estados da matéria né a gente excluiu sumariamente metal mas está lá metal que é o sólido né acho que não tinha não lembro se tinha alguma alternativa relacionado com gasoso e não sei hoje quais os estágios os estados os diferentes estados da matéria que se considera na minha não posso falar na minha época que é coisa de velho mas assim é historicamente era sólido líquido gasoso mas tem plasma tinha alguma coisa lá falando tinha alguma coisa lá falando de voláteis então tem mas todo 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 metal é sólido em qualquer condição é isso que eu ia falar a gente sempre pode falar na minha época até a Bárbara falou lá no texto mas a gente a questão lá está falando em temperatura ambiente né e o mercúrio é o metal líquido em temperatura para o ambiente não é e os outros com calor eles se aumentar a temperatura eles podem se fazer também isso nossa está lindo isso aqui passei na aula de materiais pessoal uma coisa que a gente pode interpretar sai um pouquinho do tema aí mas a dinâmica aqui está muito legal e outra vez a descontração de vocês né e a às vezes até alegria né descontração esse clima agradável leve que fica é isso que a gente tem que pensar em levar para a sala de aula certo talvez uma das coisas mais legais que a gente está a gente está vendo aqui estamos passando por uma espécie de Big Brother aqui mas vocês estão vocês esqueceram vocês se concentraram em tudo aqui e esqueceram um pouquinho dessa pressão dessa questão de vocês estarem sendo monitorados e todo mundo está vendo isso daí então é isso acho que assim não tem preço a Armando está de parabéns aí porque é esse clima que a gente precisa transmitir para a sala de aula transportar para a sala de aula e parabéns estão todos quando vocês se sentirem à vontade aí já podemos passar para o formulário e aí a Anaí poderia compartilhar a tela do formulário porque aí a gente teria texto no jambor e a gente veria que está sendo postado no formulário eu sou o cara do cronômico vocês perceberam né então nós já temos todas as questões que a gente quer levantar eu posso passar isso tudo para o questionário vamos fazer uma revisão o que você acha Ana e Armando como que a gente está de previsão aí até que horas nós estamos programados você quer dar uma parcial é assim eu entendo que a gente pode concluir não é nenhum absurdo manter a previsão de 11 e meia estou atento no outro grupo aqui também é a questão de organizar isso aqui colocar no forms a gente optou por tirar a questão da avaliação deixar só para segunda-feira internamente aqui enfim então acho que podemos trabalhar nisso imagino que todo mundo tem várias questões para resolver então vamos tentar não fugir do horário beleza Ana você está com sem microfone desculpa pessoal vamos ver então se tem alguma coisa nessa tela aí das questões de aprendizagem que não foi contemplado né temos aí não sei se a gente deveria organizar isso do mais geral para o mais específico ou a gente deixa assim mesmo por enquanto é o que é reologia aí o que são líquidos as características o que é fluido e o que é fluidez me parece que são fluidez é o grau de algo que é fluido né acho que não precisa tirar nada vamos deixar tudo aí as características do fluido compressibilidade o que é flexibilidade viscosidade que são fluidos compressíveis e incompressíveis então está relacionado aqui também quais os fatores que interferem nas mudanças de estado quais os diferentes estados da matéria qual a capacidade de adaptação dos dados e líquidos ao recebente dado é bom acho que assim é como quais os fatores que interferem e quais os diferentes estados da matéria acho que são as coisas mais gerais acho que são essas as questões não sei se se alguém quer apresentar alguma coisa eu voltarei na questão da prova que é a questão que a gente está buscando que talvez seja importante o efeito do humor causado na associação do título que é a coisa da reologia como as fotos baseiam-se no fato de que líquidos então assim eu colocaria qual é a associação entre a reologia e os líquidos para ser um pouco mais talvez a resposta que a gente tem que buscar é a gente pode pôr uma questão específica sobre isso mas na medida que a gente já pôs o que é reologia de o que são líquidos não sei se isso não aparece mas se você achar que deve explicitar Elza ok posso posso sugerir uma coisa aqui a gente podia tentar responder cada uma dessas perguntas por exemplo o que é reologia e se o mingau se encaixa na reologia o líquido se encaixa na reologia o gato se encaixa na reologia o que é líquido se o mingau se encaixa no líquido se o gato se encaixa no líquido e se o o que é terceiro o líquido se encaixa no líquido tá mas pra gente conseguir ir encaixando né se sim ou não e ver onde que a gente vai chegar com isso porque se a gente não sabe o que é reologia a gente não sabe se o gato é estudado pela reologia ou não então Elza nas hipóteses que é na tela anterior porque acho que essa questão tá lá e acho que aqui seriam as questões pra gente responder se se estão lá mas eu não sei talvez a sua questão caiba aqui também É aqui seriam as questões mais gerais de aprendizagem mesmo né e as hipóteses vamos ver nesse sentido eu acho que as questões estão boas só que quando a gente for pesquisar tentar ir caracterizando cada um deles pra gente conseguir depois aplicar pro nosso caso senão a gente chega com um conceito super aberto do que é reologia do que é líquido do que é compressibilidade e não aplicou pro nosso gato pro nosso mingau pra nada disso É que parece que essas questões sejam só questões periféricas mesmo né pode ser que foram só utilizados como um meio pra gente aprender esses conceitos Eu não sei acho que se alguém quiser acrescentar alguma coisa é melhor a gente pecar pelo excesso do que pela falta por enquanto acho que pode acrescentar o que quiser aí vamos lá sem tolher nada aqui se alguém quiser acrescentar mais alguma coisa agora é a hora A pessoa falou sobre a página anterior de hipóteses realmente ali tem algumas questões que a que a Ana aí colocou que talvez possa você trazer pra essa daqui porque caso bem com o que você falou né dá uma olhadinha ali na página anterior de hipóteses né talvez pegar alguma coisa ali e trazer pra pra essa de questões de aprendizagem quer fazer a correlação ali eu acho alguém tá fazendo isso eu tô olhando eu posso fazer eu posso levar todos mas a gente tem a reologia pode estudar os gatos então acho que isso é uma pergunta já aplicada né qual a relação entre reologia viscosidade e mingau isso também é outra que tá tá junto ali né só acrescenta o o mingau aplica o mingau o que diferencia líquidos é o grau de viscosidade é bom e tem uma minha aqui que não precisa ser levada a sério aquele vai corinthias não precisa pôr não tá eu não que eu não sei quem foi o engraçadinho fui eu obviamente para descontrair eles estão trabalhando só estou fazendo bagunça imagina Armando que isso ocorre na vida real pois é a gente não não ensina em condições normais de temperatura e pressão vocês estão vendo aí eu atualizei agora apareceu acho que está bom acho que está pode podemos passar para o formulário então essa tela está salva vamos assim no jambord né então Conrado se eu puder parar o compartilhamento dessa a Ana compartilha a tela do formulário eu não sei se nós comentamos né mas a Larissa que está junto com a gente aí é uma das alunas da engenharia civil que está nos ajudando a gerenciar e o site e tudo os alunos fizeram um trabalho brilhante eles que fizeram toda a parte do site aliás então agradecer a Larissa pelo apoio que legal e eu pedi desculpa para a Larissa tá Larissa eu colocando ela para estar aqui desculpa eu ainda chamei a Larissa para botar a mão na massa tudo que você não entrar você vai acabar que brincadeira a Ana já estava colocando o nome da Larissa ali separado não essa daqui vai ganhar ponto negativo ela ia se ver com você ela ia responder todas as questões ali é daqueles alunos que ficam logados e tchau aí se acaba a aula é para a gente entrar aqui nesse nesse doc Armando que você postou aqui do lado é só só a relatora só uma um preenchimento por pequeno grupo eu já entrei e compartilhei tela vocês estão vendo é acabou bagunçando né originalmente a sala 3 tá posso colocar que as nossas hipóteses foram sumarizadas junto com as questões de aprendizagem ou quer que tente reescrever as questões de aprendizagem em forma de hipótese não vamos honrar o pacto aí com a Ana ela ela falou não vamos fazer tudo junto então vamos aí o importante é que vocês fiquem bem orientados para a aprendizagem autodirigida claro que a a arquitetura do da aprendizagem fazer problemas deve ajudar né mas a gente não pode se imobilizar em função dela Ana botou a gente na parede aqui falou assim não peraí hipótese é uma coisa né as hipóteses só para ficar ficou a hipótese ah obrigada obrigada por a bob подписou no george o 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 Eu estou tentando Colocar aqui numa sequência Que me parece lógica Se vocês tiverem alguma sugestão Fiquem à vontade Está ótimo Armando Todo mundo vai receber uma copa Disso aqui? Como é que funciona? Isso Eu vou Eu vou mandar Porque eu tenho acesso às respostas Aí eu compartilho com todo mundo Que está aqui Eu anotei a nova composição Dos pequenos grupos Aí à tarde eu faço esse envio Para ajudar a orientar A aprendizagem autodirigida Aproveitando aqui Armando, parabéns pelo trabalho Porque assim São vários arquivos Vários roteiros Vários links Formulários que o Armando elaborou sozinho Impressionante Fiquei impressionado aqui Com tudo que você fez A maior parte da construção Pessoal Para vocês que estão participando Foi feita coletivamente Na semana passada Quando nós fizemos um workshop De preparação É claro que alguns arquivos Eu criei realmente Mas a essência da oficina Foi criada Pelos Doze Facilitadores Então agradeço A menção do Flávio Mas O O que interessa Foi coletivo Eu só fiz um trabalho De peão Ele é Além de tudo É modesto Tá gente É mentira Imagina É só porque eu estou É só porque eu estou ao vivo Senão Brincadeira É só porque eu estou Vai ter que estudar Sábado Domingo Segunda de manhã Eu estava pensando isso Flávio Eu vou na segunda de manhã Por pouco aqui Nossa A aula Segunda de manhã É só fazer Fazer alguns comentários Aproveitando Desculpa Humberto Você ia falar? É só para deixar Enviar o questionário Primeiro Porque senão Eles vão começar A pagar tudo Aí está Tendo menos trabalho É verdade É Acho que eu coloquei Todas as perguntas Que estavam aqui No questionário Alguém Conferiu Se faltou alguma coisa? Dá um copiar Nesse textinho Porque se der Algum pepino Aí chora Tem como Enviar Salvar essa tela Do Jamboard Também Que aí Eu não lembro Como é que faz Tem como gerar Um PDF Eu faço isso Pode deixar Boa Eu vou mandar No e-mail O link Para a sala De segunda-feira Que vai ser esse mesmo E aí eu mando Esse formulário E as telinhas Do Jam Para salvar Como PDF É Como diriam Os ingleses Chew with me Chá comigo E eu vou compartilhar Aqui Armando No Jamboard Ou não? É melhor Não Não É pelo seguinte É Porque se você compartilhar Ele continua dinâmico Dá para gerar um PDF Aí o PDF Fica o retrato De como terminou Melhor Ele é interessante Como dinâmico Durante o processo E você Você já Já explicou Para eles Que segunda-feira De manhã É o horário Previsto Assíncrono Para eles se prepararem Falei na apresentação Ah tá bom Não sei se ficou claro Para todo mundo Mas é Quer dizer A gente volta Para o trabalho Dos pequenos grupos Na segunda-feira Às 14 horas E hoje Meio de meia Por aí Mais importante Vai ser a gente gravar A gente sabe Que é um horário Um pouquinho ingrato Mas é o único horário Que eles vão poder Porque teve uma nevasca Lá na quarta-feira Eles ficaram sem energia elétrica Não puderam fazer a apresentação Ontem à tarde Só relembrando Então o pessoal Da programação Obrigado Posso enviar Então o nosso Questionário Aqui Com as nossas Perguntas Sim Denise Mas eu vou mandar E-mail Mais tarde Fica tranquilo Vai ser esse link Mas aí eu mando Para todos os Todos os Antigos Pequenos grupos O mesmo link Bom A missão Cumprida Pessoal Duas coisas Importantes Sempre que a gente Trabalha em pequenos grupos Com licença Meus colegas Facilitadores Já que até agora Vocês tocaram o barco Preciso ajudar um pouquinho Só fiquei nos bastidores Praticamente E atrapalhando Duas coisas Sempre que a gente Faz trabalho em pequenos grupos É fundamental fazer Avaliação No final E avaliação Bem completa Autoavaliação Avaliação Interpares Avaliação Da oficina Da atividade No nosso caso A oficina Inclusive Avaliar A situação Problema Que é o disparador Certamente Tem espaço Para melhora Poderia ser melhor Como instrumento De ensino Aprendizagem E o processo Avaliação Do processo De facilitação Você pode falar Não, o Flávio Falou demais Não dá Sim Sabe Ou falar Não, se não fosse O Humberto O grupo não andava É importante fazer A avaliação De uma maneira geral Como eu tinha deixado Preparada A essa Esse processo De avaliação Sala A sala Não faz sentido Enfim Os instrumentos Que eu tenho Na manga Não servem de nada Agora Então eu vou Preparar Contemplando Essa nova Composição Das duas salas Nós temos Paralelamente E aí a gente Faz a avaliação Como um todo Na segunda-feira Não é o ideal Mas é o que temos Para o momento Beleza? E daí depois A gente fala Um pouquinho mais De avaliação Na segunda-feira Por conta Dessa mudança De Beleza? Gostaram? Já estão Fazendo avaliação É que dá Uma aflição Falar até Tchau pessoal E ninguém Dizer Ah, foi bom Top Super obrigada Armando Eu já tinha Feito uma Oficina Do meta Mas eu ainda Não estou Me sentindo Segura E aí Falei Não, vou fazer Vou fazer essa Preciso Estar mais Segura Com isso E Foi muito Legal Está sendo Muito legal Super obrigada A todos Facilitadores Se querem Se colocar Que tem a vontade Bom, vou começar Aqui Bom, eu achei Bem legal Assim Eu também Tenho muita Insegurança Viu Ana Não consegui Ainda Ficar Autônoma Assim Não Mas Eu acho Que Quanto mais A gente Pratica Principalmente Entre a gente Assim Eu acho Que é bom A gente vai Trocando experiências E tal E quem sabe A gente consegue Um pouquinho Mais de Segurança Para poder Fazer isso Com os nossos alunos Tudo mais Segunda-feira Eu vou ter Aulas Duas horas Então Provavelmente Eu só Entro no final Quando você já Deve estar Finalizando Mas adorei Trabalhar com vocês Acho que Foi bem interessante Que chega uma hora Dava um desespero Acho que não vai convergir Esse negócio De repente Uma fala Parece que É um catalisador Que junta Todo mundo ali É isso aqui Vai na essência Foi de gato morto Gato vivo E não sei o que De repente Voltou E foi legal Todas essas discussões Inclusive dos gatos Tá bom Maravilhoso Obrigado Pela oportunidade De estar aqui Com vocês Legal Como eu disse O professor Zacarias Na primeira Ser 7 Que a gente tinha Que se conscientizar Cada vez mais Que nós Somos todos Aprendizes Ele colocou Até uma Hashtag Somos todos Aprendizes Eu acho que Isso aqui É a maior prova Nós sempre temos Muito o que aprender Nos aperfeiçoar E eu gostei muito Uma das coisas Mais legais De ver na lista De inscritos A diversidade De inscritos De diferentes áreas Não é Exatas Biológicas De humanas Pessoal De educação Participando Do EVP Mais específico Para engenharia Mas é educação Engenharia E de todos os cantos Do país Isso foi muito legal Eu acho que A gente está conseguindo Espalhar isso daí Multiplicar Como a gente fala No projeto Capsule Bright Nosso movimento CCET Movimento a materiais É isso que a gente Precisa fazer Multiplicar Essas iniciativas Depois Para os nossos departamentos Para as outras Universidades E para as outras áreas Então Está sendo assim Um prazer Acompanhar Tudo isso daqui Valeu a pena Cada gota de suor Para a gente Viabilizar o evento Isso é o mais legal Valeu mesmo Mais alguém Pessoal Quer se colocar Está todo mundo Com fome Né Eu só tenho A graça de ver Agora vou passar E pegar um Vegetariano Lá no sabor oriental Para almoçar Enfim Fiz um Merchan Totalmente Imprevisível Imprevisível Para quem está assistindo Porque não para mim Porque eu sempre vou lá No sabor oriental Mas vamos lá Pessoal Então Agradeço imensamente Segunda-feira tem mais O que foi contado? Desculpa Paterline Pô, perdão Professor Fica à vontade Sem problema Eu só Para Finalizar aqui A minha participação Eu só queria agradecer Foi muito legal Ver os colegas Se virarem Com o problema Do gato E do mingau Obrigado E até Segunda É isso Então Vocês vão receber Instruções Por e-mail Inclusive Com o material Que vocês construíam Coletivamente Aqui O Jamboard E O Google Forms E aí Larissa Você pode Em breve Interromper A transmissão Augusto Se interrompe Daqui O Augusto Se interrompe De lá E para quem está Assistindo A gente Continuem Participando Do Cerset À tarde Não estaremos Com oficinas Temos outras Atividades Conforme a programação A oficina Volta Na segunda Feira Tarde Beleza Show Valeu Gente Até Tchau